Fiquei sabendo de algumas condições que você não pode perder. Só a EIDP Viagens, a obra de Maria Peregrinações, tem como oferecer uma coisa dessa. Considere uma viagem dessa ou qualquer outro roteiro com quem sabe fazer viagem com espiritualidade. Olha o que vai aparecer agora na sua tela, estas oportunidades mais do que especiais. Olha, peregrinação para Pentecostes em 2024 por um preço muito especial, com Frei Gilson inclusive. Também Frei Gilson, padre Roger Luiz, padre Edmilson. Agora você pode em novembro de 2024, por US$ 2.480, você pode passar o Natal onde Jesus nasceu, em Belém. Olha que coisa linda, com Frei Gilson na Terra Santa, muito especial também em dezembro de 2024. Agora, a peregrinação foi o Frei Gilson na Terra Santa em 2025, no valor de R$ 10.000, 25 parcelas de R$ 400. Olha só que maravilha. Aproveite, entre em contato, está tudo aqui para você. Lembrando que agora em outubro tem o Congresso Internacional Mariano, que o Santo Flor vai estar lá também gravando o Santo Flor na estrada. Em novembro estaremos gravando, se Deus quiser, na Terra Santa. E você, escolha o seu roteiro. Saiba que, além de uma viagem de altíssima qualidade, você também vai fazer uma peregrinação. Um momento de espiritualidade, de renovação da sua fé, numa viagem dessa com a obra de Maria. Entre em contato, está tudo aqui. WhatsApp, Instagram. Fique à vontade e aproveite estas grandes oportunidades. Deus abençoe. Uma imagem nos lembra o sagrado, nos ajuda a recordar de Deus. Existem imagens que praticamente falam, expressam, com seus detalhes, algo especial. Assim, são as imagens do artesanato Costa. E neste tempo forte da quaresma de São Miguel e próximo ao mês dos arcanjos, você pode ter na sua casa, paróquia ou grupo de oração, imagens que te ajudem neste tempo de graça. Acesse o site ou Instagram e receba na sua casa imagens que te ajudarão a viver mais perto de Deus. Artesanato Costa. Uma ponte entre o humano e o sagrado. Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que alegria ter você conosco em mais... Muito bem acolhido, muito bem acolhida aqui na nossa conversa de hoje. Estamos começando no oferecimento da minha Biblioteca Católica, o maior clube de livros do Brasil. E com muita alegria chegando aí, aonde você estiver, com mais uma conversa especial com o nosso Santo Flow. Faça o seguinte, pegue uma cadeira na sua casa, sente aqui nessa mesa com a gente. Sinta-se à vontade para sentar conosco e participar dessa conversa que hoje vai ser muito especial. E desde já, já vai deixando aí o seu like, vai compartilhando aí a nossa live. Pegue esse link, manda para os grupos da igreja, para os grupos da catequese. Copie esse link e manda para cinco grupos, cinco pessoas pelo menos. Porque hoje nós temos no Santo Flow uma convidada muito especial. Ela, há mais de 30 anos, realiza um trabalho de evangelização ligada à Associação do Senhor Jesus à TV século XXI. Apresentadora de TV, missionária. As suas músicas ficaram e estão até hoje na história do povo católico, cristão. Que com certeza você um dia já escutou um pouco daquilo que cantou por aí a Maria do Rosário, que é a nossa convidada de hoje. Bem-vinda. Que honra ter você aqui no Santo Flow. Nossa, Guto, a honra é minha, né? Obrigada de estar aqui, Guto Azevedo. Obrigada a você que está conosco, né? E obrigada ao nosso Deus que tudo foi programado por nós aqui. Mas eu acho que antes de tudo foi por Deus, né, Guto? Com certeza, com certeza. Bem-vinda. Muito obrigada. Fico feliz de estar aqui. Tome o café que minha esposa não fez. Brincadeira, só brincadeirinha. Estamos tomando uma ótima água. Uma ótima água. De programa ao vivo, todo dia, mais ou menos quantos anos? De programa ao vivo... Caminhando para 5 em março agora. Olha só. Ao vivo, é. Eu tinha semanal antes e agora de 11 de março de 2019 para cá ao vivo. Agora de associação do Senhor Jesus, 30 e... Sete. Ei! 37 anos e aí esse jogo. Que maravilha. Olha, hoje nós temos um episódio muito especial. É uma pessoa que faz parte da nossa história, da televisão católica e de toda a nossa vida como católico. E tenho certeza que essa conversa de hoje vai ser muito especial. Agora, você é natural de São Paulo mesmo? Sou de Campinas, sou campineira. Ah, de Campinas. É, natural do estado de São Paulo, cidade de Campinas. Já nasce em uma família católica? Sim, uma família católica. João e Fabiana. Certo. Meus papais que já partiram para a vida eterna, cinco irmãos. e sou a caçula, junto com meu irmão, gêmeo. Ah, é? Como chama? Paulo de Tarso, gêmeo. Então é Maria e Paulo. É, sim. Olha que coisa isso. E tinha três irmãs já e nascemos nós dois. Dizia mamãe que uns 10 anos antes de a gente nascer, ela já tinha esses nomes aí reservados. Olha! E ela queria muito ter filhos gêmeos, né? Porque minha tia, tanto do lado materno quanto paterno, tinha gêmeos, né? E mamãe queria muito ter gêmeos. E teve, um casal. Olha só! Um casal de gêmeos. A força mesmo, ela queria mesmo e teve, né? Queria, queria muito, queria muito. 11 anos antes, minha tia teve dois meninos e ela ficou encantada, né? Irmã dela. E nós nascemos aí. Olha, além de nascer em família católica, sempre a infância, a adolescência, perto das coisas da igreja, não? Sim, muito perto. Na nossa paróquia lá, paróquia de Santo Antônio, em Campinas, paróquia agostiniana, onde nós fomos batizados. E eu frequento até hoje, eu canto na missa lá. Até hoje? Sim, canto na missa das 19 horas do domingo, lá na nossa paróquia, que eu amo de coração. Amo, 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 amo. Olha que coisa! O padre que me deu primeira comunhão, que nos deu primeira comunhão, ainda é vivo lá, fez 95 anos esse ano, o padre Antonino Fernandes. A gente conviveu, cresceu com esses padres agostinianos, padres espanhóis. Agora já tem vários sacerdotes brasileiros, né? Mas na época de infância, eram todos espanhóis, né? Mas, a partir de jovem, já sabia um pouco o que cantava? Você já... Olha, Guto, era uma coisa assim, a gente tinha um grupinho de música em casa, né? A gente cantava em casa, mamãe gostava de cantar, papai gostava de cantar, e tinha um coralzinho, vamos dizer assim. A música que eu mais lembro da gente cantar, assim, em família, foi a música Vitória, né? Vitória, tu reinarás, né? Eu lembro que o papai fazia o baixo. Olha! Papai cantava aquele baixo. Então, ele não só gostava de cantar, ele sabia cantar, né? É, e mamãe fazia a voz, a terceira, assim, minhas irmãs faziam a segunda, e eu era a pequenininha, eu fazia a voz, a primeira voz, né? A primeira que sustentava para poder usar o tempo. É, então, o que eu lembro disso, né? A gente sempre gostou de música, eles gostavam de música, Eu lembro que tinha aqueles discão antigo, assim, né? Aquele grosso, né? Que tocava, assim, e a gente cresceu ouvindo música, né? Música, música muito legal, né? Imagina, papai fazia o baixo, mamãe a terça, então eles não só gostavam, como sabiam cantar mesmo. É, e a gente cantava, mas tinha Ave Maria também, uma Ave Maria que a gente fazia as vozes, né? E abrindo vozes, eu sempre fazia na primeira voz, né? Fazia na primeira voz, que era, como dizia antigamente, era café com leite, né? A pequenininha, né? Sim, que coisa legal. Mas, e no ambiente de casa, assim, sempre a gente, eu lembro a gente rezando o terço em família, né? Rezando, rezando, teve uma chuva muito forte, um episódio que aconteceu na nossa casa lá. Uma tempestade que houve lá em Campinas no ano de 77, agosto de 77, acho que foi dia 6, eu não lembro muito bem o dia. Mas, nessa manhã, teve uma tempestade muito forte, e papai sempre levantava bem cedo para ir trabalhar, Mas, aí, nós todos levantamos, nós cinco, papai e mamãe, e eu lembro como se fosse hoje, lá na sala de casa, mamãe falou assim, porque a tempestade estava caindo, né? Mamãe falou, puxa o Magnífico, falou para papai. A gente não sabia decorar essa oração ainda, né? Mas, papai começou a rezar o Magnífico, que é a oração diária da gente agora, né? Eu fico até emocionada de lembrar. Sim, sim. E a chuva começou a melhorar naquela manhã. Mas foi uma tempestade forte, teve muito granizo, muito estrago, né? E, naquela manhã, aquela manhã foi um marco na minha vida, assim, de perceber a intercessão de Nossa Senhora, sabe? Nossa, e ele rezava, a minha alma engrandece o Senhor, do jeito que estava lá na Bíblia. É, e mamãe acompanhava, nós pequenos ali, nós sempre... Não sabia ainda. Não sabíamos, mas os dois rezavam, mamãe, puxa o Magnífico aí. E começaram a rezar, a gente de mão dada ali. Nossa, foi um momento tão importante na minha vida. Essa manhã, de seis, cinco para seis horas da manhã, escuro ainda, mais escuro por causa da tempestade, foi algo que marcou, marcou a minha vida. Tanto que, no velório de papai, eu ainda lembrei desse episódio aí, para agradecer a Deus, esse pai e essa mãe, que nos ensinaram, que nos deram a herança da fé, né? Olha, um testemunho que marcou para a vida inteira. Para a minha vida marcou. Não só a herança da fé, mas de uma fé, além de viva, uma profunda confiança em Deus, em Nossa Senhora, né? Sim, sim. Tipo, se parou a tempestade, pronto. É, foi... Está ali, a vida inteira é isso. Foi ficando melhorzinha assim, melhorzinha, aí parou. Eu me lembro bem disso. Olha que coisa. Tem muitos episódios da vida da gente que a gente lembra, né? É verdade, é verdade. Tem coisas que marcam, né? É verdade. Marcam demais. Então, a proximidade que você tinha da igreja, já depois aí na juventude, já caminhando para a vida adulta, era uma proximidade em grupo de oração, cantando na igreja, como que era? Com 14 anos, eu comecei a participar da renovação carismática, que nasceu em Campinas, né? A renovação nasceu ali em Campinas. Meus pais começaram a participar dos grupos de oração, era tudo muito novo, né? Mas a gente já tinha uma vida ali na paróquia também, né? E aos 15 anos, eu me lembro perfeitamente desse dia também. Esse foi um divisor de águas na minha vida também. Porque naquele dia, eu disse para Jesus, na simplicidade ali de uma mocinha de 15 anos, né? Olha, até hoje, me trouxeram aqui. A partir de hoje, eu quero estar aqui. Eu quero. Eu quero. E o senhor faça de mim o que o senhor achar melhor. O que o senhor quiser. Aí, as coisas foram começando a acontecer no sentido da música. Né? Eu tenho, né? Elas estão do céu agora. Duas tias que eram missionárias de Jesus Custificado. Freiras, irmãs de mamãe. Olha. É. Minha madrinha de Crisma, a tia Dita, né? E ela me deu um violão. Eu tenho esse violãozinho até hoje. Um violãozinho antigo, assim. Agora, marca de Jorge, não? Não lembra. Deu o Vecchio. Deu o Vecchio. Olha. Maravilha. Deu o Vecchio. É. São belíssimos. 1957, tinha assim, dentro do violão. E aí, a tia Dita me deu esse violão. E tinha um senhor, o seu João, que ensinava violão lá na paróquia. Lá na minha querida paróquia de Santo Antônio, né? E aí, eu comecei a ter umas aulinhas lá de violão. Olha como Deus foi fazendo a coisa acontecer, né? Eu nunca imaginava que nem que ia tocar violão, que nada, né? Aí, comecei a tocar um pouquinho de violão e foram avisar lá na... Eu me lembro na aulazinha de violão que a gente tinha, porque ia bastante gente ali. Não só a juventude da paróquia, mas iam senhores e senhoras também. Ele ensinava teclado e algumas coisas, né? Falaram assim, olha, está precisando de ajuda lá na missa das sete da noite de domingo. Porque o pessoal... Naquela época tinha a missa das dezoito, que era a dos jovens, e das dezenove. Mas não tinha muita gente para ajudar na missa das dezenove. E aí, o seu João falou, ah, Maria dá certo. Maria, vai lá, ajuda também. E eu ficava lá atrás, tocando com o pessoalzinho ali, mas não cantava ainda, né? Um dia, a menina que cantava, a Denise cantava, ela não foi. E aí me empurraram lá para cantar, né? Me empurraram ali para o microfone. E a primeira música que eu cantei ali na missa foi a música Quando o Teu Pai Revelou. Que é uma música que eu gosto muito, muito. E a partir de então eu não parei mais de cantar, né? Mas espera aí, até hoje você canta a missa no mesmo horário? Sim. No domingo, às dezenove horas. Sim. Meu Deus do céu, é uma coisa sensacional, né? São mais de quarenta anos, né? Ali, naquele mesmo horário. Naquele mesmo horário, exceto quando eu estou viajando. Claro, é isso. Antes a minha vida era um pouco mais agitada, agora veio a pandemia e tudo mais, mas penso que, se Deus quiser, vai começar de novo, né? Vai voltar, vai ser. Vamos lá, Maria do Rosário aí nas nossas cidades, com certeza. Mas eu gosto muito, sabe, Guto? Eu gosto muito disso. Eu acho que alimenta a vida da gente ter um lugar, uma comunidade, ter uma origem, vir de algum lugar. E o verdadeiro cantor católico, artista católico... É de missa, né? Isso. Nasce dali, e se ele parar com isso, perde toda a essência. Eu amo! Vira só um artista e pronto. Mas aquele que é um verdadeiro cantor católico, ele tem que estar ali, na missa, servindo a comunidade, sabe? É muito importante isso. E aí tudo foi caminhando. Antes de entrar na Associação do Senhor Jesus, de começar a trabalhar lá, eu já, então, prestava esse pequeno serviço ali na paróquia. Aí, depois que eu fui para a Associação do Senhor Jesus, que também é uma história assim que... Como que você conheceu a Associação, o Padre Eduardo? Eu conheço o Padre Eduardo desde os 14 anos. Aita! Desde os 14 anos! É, porque ele que pregava os seminários de vida do Espírito. Olha só! E, justamente, uma das irmãs, foi a primeira que começou a ajudar o Padre Eduardo, foi a irmã Nelly Guimarães, que era missionária de Jesus Crucificado, da mesma congregação das minhas tias. E os seminários de vida no Espírito, ministrados pelo Padre Eduardo, pela equipe. Aí vinham vários outros pregadores, né? Padre Alberto, daquela época, Alberto Gambarini. O Padre Baltazar, lá de Cubatão. Você lembra de todo esse povo aí? Pelo menos de nome, você lembra, né? O grupo Agnus Dei, que fazia música. Então, a gente foi conhecendo. E, justamente, esses seminários de vida no Espírito aconteciam no colégio Dom Barreto, que era das missionárias de Jesus Crucificado. Que, por sinal, é do lado da minha paróquia ali. Que era perto da minha casa. Perto de casa, né? Então, eu lembro que eu frequentava esses seminários de vida no Espírito. E o Padre Eduardo tinha um grupo também de seminaristas que ele apoiava, que moravam sob a tutela dele, para estudar, para incentivar vocações religiosas. E esses meninos, esses moços, foram morar no apartamento de porta com a minha prima. Minha prima Bernadette. Olha que coisa. Olha como Deus faz as coisas, né? Que participava da renovação carismática. E, numa ocasião, essa Bernadette, minha prima Dette, falou, Olha, está precisando de uma pessoa para trabalhar lá na Associação do Senhor Jesus, no departamento de sócios. Isso era o ano de 1986. Ah, mas você não chega lá para cantar, para apresentar? Não, não. Eu chego para fazer um serviço... Com os sócios. Com os sócios. Eu lembro que eu fui para lá. E, para ver se eu era apta a exercer essa função aí, me pediram para escrever uma carta agradecendo uma doação. Olha, apoio ou na máquina de escrever? Apoio. Apoio, certo. Eu escrevi. Eu tenho facilidade para escrever. Tinha já facilidade para escrever. Escrevi não. Ah, tá, tudo bem. Passou. Dia 28 de abril de 86, eu comecei a trabalhar lá. Dia 2 de maio de 86. Imagina, mês de maio. Mês de maio sempre foi um marco na minha vida. Mês de maio, eu ingressei definitivamente na Associação do Senhor Jesus, onde eu estou até hoje. Olha, está vendo aí? Escreva uma carta. Agradecendo. Começando, que coisa, né? Nossa, olha, tem muita coisa para a gente ouvir. Eu já quero começar aqui a nossa conversa. Filho, você colocou os nomes certos? Eu acho que não. É porque você já tinha ouvido, né? Minha biblioteca e o outro agora. Ah, é? O próximo. Ah, esse aí é o próximo. Desculpa. Gente, eu quero primeiro agradecer muito a parceria com a minha biblioteca católica, que é o maior clube de livros do Brasil católico. Você pode fazer a sua assinatura. O link está na descrição aqui. E sabe o que é interessante? Quem assina anual vai ter direito ao livro, ao kit todo mês, ao box da MBC todo mês, área formativa exclusiva, compra com frete graça no site, vai ter acesso ao aplicativo Peregrino. Quem tem a assinatura todo mês, também vai ter a oportunidade de receber o box todo mês, vai ter acesso à área formativa exclusiva, vai comprar de uma forma especial também no site. E esse mês, agora de setembro, está tendo uma grande movimentação no Brasil e no mundo, motivada pela minha biblioteca católica, que é o Consagre-se, que é um empurrãozinho que eles estão dando para motivar aos católicos que não são ainda consagrados pelo método de São Luís Grinor de Monfort, que é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que possam aprofundar a vida espiritual nesse sentido e conhecer a oportunidade que nós temos de fazer essa consagração. Então, lá no Instagram, no site da minha biblioteca católica, tem lá tudo preparadinho para você. Inclusive, tem presente da minha biblioteca católica para Maria do Rosário. Daqui a pouco a gente vai... Eu vou entrar em muitos assuntos hoje aqui, vai ser bem legal. Eu não sei o que é que eles mandaram, só sei que os pacotinhos deles são... Tem gente que chega aqui, da minha biblioteca católica até os pacotes eu guardo, porque é bonito, mas é verdade mesmo. É, chique, né? Vamos ver o que é que tem aí dentro para você. Fique à vontade. Pode abrir? Pode, pode abrir, fique à vontade. E aí você aproveita, o link está na descrição desse vídeo aqui no YouTube, e você pode clicar e fazer a sua assinatura. Dá a dó de rasgar. Não dá a dó de rasgar? Não dá? Tudo bem feito. Minha biblioteca católica. Vamos ver o que é que veio hoje aí para Maria do Rosário. Olha que coisa boa. As mais belas orações. Certo. Seleta, as mais belas orações. Olha, de Santo Afonso de Ligório, que eu amo. Olha, maravilha. O que mais? Vamos ver o que é que veio. Ah, de Santo Afonso de Ligório, do grande meio da oração. Nossa, fiquei até... E o livro maior, vamos ver qual que é? Prática do Amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso de Ligório. Pronto, acabou. Está tudo certo. Eu amo Santo Afonso de Ligório, porque eu tenho o livro As Glórias de Maria. As Glórias de Maria. E também temos aqui... Um agradecimento, caro assinante. Olha aí. É um cuidado, é uma coisa linda, não é? Que equipe. Ó, desejamos um abençoado mês de leituras e meditação de Santo Afonso de Ligório. É porque dia 1º de agosto é o dia de Santo Afonso de Ligório, não é? Isso, isso mesmo. E eu gosto demais. Quem reza se salva, quem não reza se condena, não é? Isso mesmo. Olha aí. Muito obrigado, minha biblioteca católica. Católica, muito bom. Agora a minha biblioteca ficou melhor, não é? É verdade, a Biblioteca da Maria do Rosário. Porque eu amo vida de Santo. Olha que maravilha. Eu também sou apaixonada. Eu também sou apaixonada. Eu amo ler vida de Santo. Eu amo saber história de Santo. Eu amo, amo, amo de coração. Eu também. Cuidadinho com eles, hein? Vamos guardar aqui. Entrega ali, ó, para o Horácio estar aqui. Horácio hoje também. Horácio tem televisão demais, muitos anos, não é? Olha, eu quero aproveitar, antes de entrar aqui no próximo assunto, e também agradecer muito a parceria que nós temos aqui. Eu tenho feito uma movimentação. Às vezes a gente vai para Santa Missa e o pessoal utiliza ali, numa solenidade, ou geralmente na Missa, dependendo da Basílica, o Santuário, incenso. E a Milagros, ela tem feito um trabalho há vários anos de grande maestria quando se fala de incenso católico, não é? Nas paróquias e até o Papa utiliza também incenso da Milagros. Tem incensos que o Papa utiliza algumas vezes, como o incenso Benedictus, como o incenso Nossa Senhora Aparecida, incenso preparado, de resina, de altíssima qualidade. Eu não sei se você sabia, mas o incenso, ele é extraído de uma árvore. Então, tem que extrair ali, tem que cavar o tronco de uma árvore e vai saindo uma resina, como se fosse uma celulose aqui no Brasil, uma resina. Isso em vários lugares muito, muito distantes, né? E aí você tem ali um incenso que ele é preparado, muito bem preparado, pela equipe da Milagros. Então, em casa, nós também temos a oportunidade de, no momento de oração, utilizar o incenso católico. Isso não há problema nenhum. O que não pode é aqueles incensos da varetinha, que tem um gordinho segurando assim, aquele gordinho sentado. Esse não pode, né? Esse não. Mas nós podemos utilizar incenso católico em casa e eu tenho uma prática de utilizar nas minhas orações. Às vezes eu ponho uma música. Ora, imagine. Imagina você em casa, põe uma música da Maria do Rosário ali, cantando. Só em Deus. E imagina. E acender ali um incenso, aquela fumacinha. A sua oração, ela é representada naquela fumacinha que sobe até Deus. Então, tem presente da Milagros para a Maria do Rosário também. Olha que maravilha. Também? Também. Ah, quem vem para o Santo Flow... Nossa, vai com uma sacola cheia de presente. Uma sacola cheia, é. Aqui é um kit completo, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Vocês podem pedir também o de vocês. Que quem não utiliza ainda, em casa, esse kit já vai funcionar para que você possa começar. Santa Terezinha. Santa Terezinha. Olha, está vendo? Que eu amo. Olha, está aqui. Pode abrir, pode tirar para a gente mostrar para o pessoal. Eu amo Santa Terezinha. Olha, vai lá no site da Milagros, no Instagram. É tipo uma gavetinha. Pode empurrar ao lado isso. Isso. Empurrou. Aí, agora vai. Deixa eu te ajudar. É difícil aqui. Deixa eu te ajudar. É um segredo aqui, ó. Pronto. Ah, tem que ter uma forçazinha aí. É. Fique à vontade. Olha que coisinha linda. E aí, é um kit completo de você utilizar o incenso em casa. Já veio um incensário, tá? Que você pega o carvãozinho. O carvão que acende rapidinho. O carvãozinho está aqui nesse pacotinho. Está aí o carvãozinho de acendimento rápido. Nesse pacotinho já vem todo o lacratinho aqui. Tudo o carvão já está aí. E o incenso está aí ao lado. Que é o incenso Santa Terezinha. Olha aí. Hum, o cheirinho de rosa. Gente, isso aí, e é uma história muito bonita, porque aqui na caixa já avisa. Deixa eu só ler aqui para o pessoal, só para você ter uma ideia, tá? Receita original de 1850. Então, o Martinho da Milagros teve uma experiência muito especial e, de uma forma inexplicável, chegou até ele a receita do incenso que Santa Terezinha preparava no Carmelo. Preparava, em 1850. Então, chegou até ele essa receita de uma forma inexplicável. Então, esse incenso aqui é o mesmo incenso que Santa Terezinha preparava para as místias do Carmelo. Olha que coisa maravilhosa, né? Nossa, eu sou louco por Santa Terezinha. Toda uma história, né? Como vocês adivinharam aí de Santa Terezinha? Pois é, né? É o Espírito Santo, né? Deixa eu só ver aqui uma coisa, só uma curiosidade aqui. E essa aqui, forminha de rosa, né? Forma de rosa. E ainda vem aqui, olha, Maria do Rosário. Ah, pinçazinha, para não queimar o dedo, né? É muito simples. Você vai lá, pega o carvão, põe aqui, pega um isqueiro, rapidinho, já põe ali, ele já vai ficando vermelhinho. Em menos de um minuto, ele já está em brasa. Põe uma colhazinha de incenso, 10 a 15 minutos, ele fica ali, olha. Com aquela fumacinha, a coisa mais deliciosa do mundo na sua casa. Não, com cheirinho de rosa, né? Olha, e que coisa. Então vai lá no site, no Instagram da Milagros, esse kit aqui não é o seu ainda, você vai pedir o seu, porque esse aqui é da Maria do Rosário. Esse é meu, de Santa Terezinha. Eu sou louca por Santa Terezinha. Eu nem sei quantas vezes eu já li, porque mês de setembro, eu gosto de reler a parte das obras completas lá de Santa Terezinha, que fala dos últimos dias da sua vida. Eu gosto de rezar com ela, porque foi dia 30, né? De setembro. Então eu gosto de ir rezando com Santa Terezinha. Eu sou louca por vida de santo. Eu gosto demais de vida de santo. Que coisa. Então foi tudo acertado. Tudo acertado. Nossa. Tá vendo aí. Você falou aí também de São Luís Grignon de Montfort, da consagração, né? Em 2008 eu fiz também essa consagração e depois tem mais história de consagração que a gente fala depois. Ai, que bom. É. Então ali, a partir de que ano que você começa ali a trabalhar junto a Associação do Senhor Jesus? 86. Ah, tá. 1986. Vai começando um trabalho com sócios. Século passado, né? Ai, que maravilha. Vai, é, né? É quase, né? É, século passado. Então, mas aí a Associação do Senhor Jesus tinha três anos de vida. Era pequenininho, era algo pequeno. Eram relativamente poucos colaboradores ainda. A gente tinha uma vida, assim, muito, muito intensa de espiritualidade. Tinha missa todo dia. Então, aquele violãozinho que eu ganhei da Tia Dita, né? Minha madrinha. Eu levei lá para a Associação e deixei aquele violão lá, porque eu tocava aquele violão na missa. Tocava e cantava ali na missa do meio-dia. Isso nós já tínhamos, depois de um tempo, né? Já tinha uma sede lá em Campinas, depois que foi para Valinhos, né? Que é uma cidade próxima. E lá nessa missa do meio-dia, o padre Eduardo, o padre Eduardo Dougert, né? O nosso presidente, fundador, ele partilhava as coisas da obra com a gente. Era muito, muito intenso todo aquele trabalho. E eu esqueci de um porém ali, antes de eu falar da Associação do Senhor Jesus. Quando foi para eu entrá-la na Associação, eu trabalhava, na época, num escritório de contabilidade. Certo. Eu detesto o número. Eu não entendo nada dessas coisas, mas é o serviço que tinha. Eu era mocinha, nova, né? E trabalhava naquele escritório de contabilidade. E eu precisei sair desse escritório de contabilidade para poder ir lá, para esse lugar, para a Associação do Senhor Jesus. Foi uma certeza tão grande que eu tive no meu coração, tão grande. Eu sabia que ali era o meu lugar. Não sei porquê, mas eu sabia. Tanto que na véspera de eu começar a trabalhar, a minha tia, irmã de papai, estava em casa. E eu falei, nossa, lá é o meu lugar. Ela falou, não, mas você tem que pensar que nem todo lugar é um mar de rosas, né? Não vai ser tudo. Eu falei, não, lá é o meu lugar. Eu sei que lá é o meu lugar. Deus me dá certeza que lá é o meu lugar. Até hoje. Então, tem esse parênteses lá antes, né? Olha que coisa. Então, na missa, cantando lá na missa, trabalhando junto ao departamento de sócios, o padre Eduardo sempre teve muito zelo nesse ponto de chamar as pessoas pelo nome, né? Então, desde aquela época, o que era muito diferente do que já acontecia, aliás, fomos a primeira obra católica maior e tal, as cartas já eram personalizadas. Uma coisa que era diferente. Olha, já é com o nome da pessoa. Com o nome da pessoa, né? E, desde lá, eu comecei, então, a ajudar nessa parte de contato com o sócio, né? De falar com as pessoas, de ter essa interatividade com os nossos queridos e queridas que fazem as obras acontecerem. E você sabe disso porque também continua aqui no mesmo molde, não é? Não são essas pessoas que fazem acontecer a vida da gente? Com certeza. É a graça de Deus que não falta, né? Mas... As pessoas que estão próximas. É o coração, a generosidade e a disponibilidade dessas pessoas que fazem a obra acontecer. Então, trabalhava conosco também lá o Cater Filho. Ah, sim. E ele me ouvindo cantar, ali na missa e tal, eu vou te levar para gravar nas Paulinas. Ali começou tudo. Olha só! Então, a primeira vez que eu entrei num estúdio, foi no estúdio aqui em São Paulo, na Vila Mariana, na Rua Porto Catu. É, no estúdio das Paulinas, tá lá, é um estúdio grande, estúdio A e o estúdio B, lá o A enorme, né? Tem um pianão de cauda lá, lindão, né? E quando eu entrei naquele estúdio, eu nunca tinha entrado num estúdio, assim, profissional, né? Não sabia nem como era. Então, começou ali toda essa história da... Mas foi para gravar o primeiro? Foi. Aí, no caso, como que foi a escolha? Porque você cantava nas missas e tal. Cantava nas missas. E aí ia gravar o quê? Você já tinha música? Eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Acontece que o Carter já tinha um trabalho junto às Paulinas, que era a série... A série de... Não Vemos o Senhor, que chamava. Aquela série de... Na época era LP, né? Era disco de vinil. Eu tenho a minha voz em vinil, viu, meu povo? Olha que maravilha. Então, agora está voltando o vinil também, né? Está, o pessoal está virando moda agora. É, então. Pois é, eu estou lá no vinil também. Então, eu me lembro bem quando eu fui... Eu vim para São Paulo, imagina, de ônibus. Olha só. Peguei o metrô sozinho. Isso para a gente, que naquela época, gente, agora é tudo muito fácil. A gente pensa assim, mas que coisa ela falando disso, de pegar ônibus, pegar o metrô. Mas imagina, do interior, né? Do interior, de Campinas e tal. Vim, aí peguei o metrô, desci ali na Vila Mariana, andei aquele pedacinho, trechinho que tem ali para a gente andar, e cheguei lá no estúdio das Paulinas. E foi designado para eu cantar uma música que eu gosto muito, e que foi a primeira música, sim, que eu cantei de forma profissional. Que é a música Doce é Sentir. Ah, que coisa linda. Então, e eu lembro que estava lá o maestro, né? O maestro de Jauma, que era o que era responsável por aquele trabalho. Estava o cáter, estava o técnico lá e tal. Me colocaram lá na cabine. Ah, põe o fone aí, vai ouvindo e canta. Põe o fone, cantei, comecei. Ouve aí como está o arranjo, tá? Doce é sentir em meu coração. Fui cantando, né? Aí, quando terminou, acabou. Tudo bem. Não teve corte, não tive que refazer nada. Ah, só isso? É. Aí começou tudo. Aí comecei a fazer esse... Cantei. Aí, quando veio o disco, né? Porque era toda uma coisa muito diferente, né? Imagina, a gente ouvia a voz da gente. Depois, quando veio o disco e tal. Aí eu comecei a cantar. Cantei nessa série. Então, foi o Louvemos 7, 8, 9, 10. Foi até o 10, né? Acho que 11, 12 também. Participei. Aí o padre Eduardo, na época, quis começar também a fazer coisas de música. O padre Eduardo é musical. Ele é de New Orleans, né? Ele é da terra da música, do jazz e tudo mais. E aí a gente começou a fazer uma série lá na associação que se chamava Adoremos. Não sei se você lembra disso, mas a música você vai lembrar. Vem, vem louvar, encher esse lugar de glória. Mãe de Deus, nossa querida mãe. Então, essas músicas faziam parte desse Adoremos. Porque, como tinha o livro de cântico Louvemos o Senhor, eu também, um grande tempo, um bom período, fiquei responsável por escutar as músicas que chegavam para fazer a seleção, para pôr no livro de canto. Tudo isso tinha um trabalho muito grande, né? Meu Deus do céu. Até isso também... O Louvemos, ele, por muitos anos, ele foi meio que o maestro dos cantores católicos. Foi, foi, foi. Do Brasil inteiro, né? Foi, porque o Louvemos... Eu achava engraçado na missa, Louvemos Pagem Natal. Daí começava o canto do ofertório. No Louvemos Pagem Natal. E sabe que o Louvemos não nasceu, esse livro não nasceu com a pretensão de ser um livro litúrgico. Acabou sendo... Não era um livro litúrgico. Por quê? Na época que começou esse livro, até era em formazinha de caderno, assim, né? Ele começou para atender a necessidade dos grupos de oração. Fazer uma coletânea de músicas. A maioria das músicas eram norte-américa, né? Não era? Era versão. Isso. Era versão. E aí tinha que reunir em algum lugar para o pessoal dos seminários de Vida no Espírito, aquele que participava. Para poder cantar. E aí o Louvemos foi a direção de tudo isso aí. Na época que eu fiquei responsável, por um bom tempo, eu tentei, junto com uma equipe, eu tinha uma equipe... Eu formei, assim, do jeito que eu podia, frentes regionais para a gente ver o que estava sendo cantado no Nordeste... Olha que coisa! No Norte, no Sul, no Centro-Oeste. Então, eu entrava em contato com essas pessoas da Renovação Carismática, que mandavam as músicas, porque entrava música todo ano e saía um pouquinho, porque tinha o número certo de páginas. Então, todo esse trabalho foi feito assim, na base de... Não tinha e-mail, não era nada disso. Era por telefone que a gente falava. Aí marcava uma reunião, se não dava para vir, mandava por carta, mandava por sedex o material. Mas também, em contrapartida, chegavam muitas, mas muitas, fitas cassete gravadas com músicas que poderiam ser incluídas no livro de cânticos a partir de uma seleção para fazer essa série Adoremos. Ai, meu Deus! Tinha que escutar muita coisa. Eu escutei muita coisa, muita coisa boa, muita coisa não muito boa. Uma das músicas que eu tive a alegria, a honra, a graça de escutar... Agora emocionou, não é? É. Que coisa! Muito. No ano de 91, foi a consagração à Nossa Senhora. Nossa, veio em fita? Bem em fita. Mas naquela melodia... A Fátima Gabriele, que é a compositora, mandou... Era uma das fitas cassete. Eu ouvi. Eu ficava de fone de ouvido. Era brasileira? Sim, essa menina, Fátima Gabriele, que compôs. Certo. Quando eu ouvi essa música, eu me lembro o dia que eu ouvi essa música. Lá em casa, vamos voltar um pouquinho para poder entender tudo o que se passou dentro de mim quando eu ouvi essa música. Pega lá, meu café para pegar. Agora eu fico interessado na história da consagração à Nossa Senhora. Lá em casa, mamãe talvez, talvez mamãe seja a pessoa mais mariana que eu conheci. Olha, que coisa linda ouvir isso. Muita gente mariana. Mas mamãe era hiper, super mariana. Eu não me chamo Maria do Rosário à toa. Sim. E a gente fazia a consagração à Nossa Senhora em casa, desde muito pequenininhos. Oh, minha senhora e minha mãe. Papai rezava e a gente rezava junto com eles, com papai e mamãe. E é de tradição, lá em casa, no dia 8 de setembro, que é o dia da natividade da Virgem Maria, está chegando, vai chegando essa data, a gente faz um bolo. Sim, sim, sim. Reza o terço, faz a coroação de Nossa Senhora e canta parabéns. Então, é tradição da minha família isso daí. Já teve bolo enorme, que se chamou um monte de gente. Nos últimos, no último ano que papai estava vivo, papai estava no hospital, eu levei um bolinho no hospital para papai, mamãe e eu cantarmos ali, que não dava. Então, é uma tradição. Então, a consagração à Nossa Senhora é algo muito importante na nossa família. O pai de mamãe, meu avô, meu avô, o Inhojango, o Inhojango, João chamava o vovô, mamãe era de uma família de 14 irmãos. Mamãe era a décima terceira. Ele fez uma fichinha, e essa fichinha existe ainda, a de mamãe, para cada filho, falando o dia que esse filho tinha sido consagrado à Nossa Senhora. Olha só. Fabiana de Cristo, mamãe chamava. Um CH. E aí, essa consagração era algo que vinha no sangue da nossa família. Sim. Na vida da nossa família. Consagração à Nossa Senhora, imagem de Nossa Senhora. Eu tenho uma imagem de Nossa Senhora das lágrimas, porque a irmã Amália Aguirre é da congregação das minhas tias. Olha só. A irmã Amália Aguirre cuidou de mim e do Paulo, quando nós ficamos doentes aos sete meses. Então, você vê que tem todo um envolvimento que Deus vai fazendo. E, quando eu escutei, voltando lá para a fita cassete da Fátima Gabriele, que mandou, quando eu escutei aquela música, daquela oração que nós rezávamos em forma de música, o meu pensamento foi esse. com essa música nós podemos dar o Brasil de presente para a Nossa Senhora. Esse foi o pensamento que passou pela minha cabeça. Padre Antônio Maria já ia gravá-la na associação. A gente não era canal ainda, mas éramos produtora. E Padre Antônio Maria eu conhecia ali, ele começou a gravar tudo muito no início. Padre Léo, até o Padre Joãozinho não era padre ainda, o Padre Antônio Maria e tal. E eu mostrei essa música para o Padre Antônio Maria. Conclusão. essa música, a consagração à Nossa Senhora, e fazíamos também numa grande equipe, como é aqui do Santo Flow, numa equipe gigante, assim, eu e mais uma pessoa fazíamos o livro de cânticos. E aí tinha que, desde escolher a música, diagramar, fazer índice, tal, 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 as que saíam, as que entravam, entrando em contato com esses pontos regionais para a gente não... Porque cada região cantava uma música da sua região, você sabe disso. Tinha que tirar, tinha que incluir. A consagração à Nossa Senhora entrou no livro de cânticos no número 700 sem nenhuma coisa prévia, sem programação. entrou no número 700. Para mim, foi muito significativo isso. Foi demais significativo. E, quando, em 1995, quando eu gravei o primeiro CD, Sempre Maria, que aí falou, chegou a hora de gravar um CD, porque eu já tinha participado de vários CDs, do Adoremos, do Louvemos, sempre assim com outros cantores. Mas ali agora era o seu. Era o primeiro disco solo, vamos dizer assim. Eu desejei fazer um disco com músicas de Nossa Senhora. Cinco inéditas e cinco mais conhecidas já, tipo Maria de Nazaré e outras. Entrou a música Consagração à Nossa Senhora. Aí foi um boom. Mas você foi a primeira a gravar? Fui a primeira. A Maria viu, mas não gravou? Não, eu fui a primeira a gravar. Nós gravamos para a TV, cantando juntos depois, mas eu gravei primeiro. Em 95. Em 95. Em maio de 95 saiu o CD Sempre Maria. Tinha a música Sempre Maria, tinha uma música que o Padre Zezinho fez para eu cantar, Tenho Andado com Maria, tem a Consagração à Nossa Senhora, Maria de Nazaré, Mãe do Céu Morena. Mãe do Céu Morena. Então, a primeira pessoa que gravou a Consagração à Nossa Senhora fui eu. Para a glória de Deus. Nessa melodia que o Brasil todinho hoje... Todas as pastorais cantam. Não é algo reservado, por exemplo, à renovação carismática. Não é. Todas as pastorais das igrejas cantam. Realmente, foi dar o Brasil de presença à Nossa Senhora. Eu penso que aquilo foi uma profecia. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque eu lembro, eu escutando, eu lembro de estar com o fone de ouvido, lembro como eu estava ali na rua Padre Vieira, que era a nossa sede, num prédiozinho atrás. Eu estava sentada de frente para o vitrô da sala e eu escutei. Oh, minha senhora... Até era bem valsinha, assim, sabe? Era um tecladinho bem valsinha. Era um tecladinho bem valsinha. E esse pensamento foi claro. com essa música nós podemos dar o Brasil de presente para a Nossa Senhora. Essa é uma das histórias. Nossa, eu imagino a quantidade de cassetes que a Maria do Rosário teve que escutar. E a paciência também, de escutar coisas boas, coisas não tão boas. Aquela música... Deixa eu ver. aquelas músicas também que Agnus Dey cantava naquela época. Eu lembro que a gente fazia... O Luiz Henrique do Agnus Dey era um desses que a gente contava para poder fazer a seleção das músicas. Eram pessoas que a gente... O Timbó era um deles que a gente fazia. Porque tinha que fazer uma coisa regional para não errar. Era tudo muito difícil porque não tinha a facilidade de uma internet de hoje. Mas dava certo. Então, daquelas fitas, algumas entravam no Lovemos. Algumas entravam no Lovemos. A Consagração à Nossa Senhora foi uma dessas músicas que entrou. Olha que coisa linda. Você lembra de outras? Ah, lembro. Venho a ti, Senhor Jesus, colocar nas tuas mãos. Deixa eu pensar outras também que entraram. Daquela série Adoremos foram muitas que entraram. Eu não posso lembrar de todas agora. Mas eu lembro bem da série Adoremos, eu lembro bem da Agnus Dey. Do Lovemos. Do Lovemos nem se fala, não é, filha? Então, tudo isso foi um início. e não era nada muito assim programado para aquilo, mas Deus ia direcionando. O que a gente vê com clareza olhando para trás era que um livro que não foi programado para ser um livro litúrgico tornou-se um livro litúrgico. Nessa hora, nesse tempo também que eu tive a graça de cuidar, não é porque a gente era melhor, era porque a gente estava ali. Estava ali. Estava ali para fazer isso. Como eu lidava um pouco com música, eu fui cuidar da música. Outra coisa que era importante também, inserirmos missas completas. Lá, lá. Você lembra das missas completas? A entrada, a ato penitenciário. É, missa do Frei Fabretti, missas completas, por exemplo, aquela do Espírito Santo. A música que a gente vai cantar já, já. A Bíblia é a palavra de Deus. Essa missa, tua palavra, tua palavra é vida, não é? A missa do Espírito Santo, aquela sequência linda do Espírito Santo, que é melodia do Fabretti, aliás, as músicas do Fabretti, Frei Fabretti, eu conheci Frei Fabretti. Olha só. Qual que é do Espírito Santo? Eu também, agora fiquei curioso. Mas é a que canta geralmente na sequência, não? A sequência do Dias de Pentecostes, não. Essa sequência que normalmente se canta agora é da irmã Miriam Collin, que eu também conheci, tive a alegria de cantar a música. Vem de orações Essa é da irmã Miriam Collin, essa é da irmã Miriam. Essa é da irmã Miriam. E o do Fabretti é E cantaremos Aleluia E a nossa terra Renovada Ficará Se o vosso Espírito Senhor Nos enviais Frei Fabretti era um homem musical. Eu tive a alegria de fazer cursos de canto pastoral com o Frei Fabretti e a irmã Miriam. Eram juntos. Dois gigantes, da música católica. Ele sentava ali no piano, ele começava. Uma das músicas que eu aprendi com ele foi... Eu fico emocionada. Ah, mas faz parte. É uma coisa linda. Pelos prados e campinas verdejantes Ele cantando. Ele sempre tinha um chicletezinho na boca, sabe? Ah, era? Fica mascando o chicletezinho. Aí, na hora de cantar, parava o chicletezinho. Mas essas músicas vinham de onde? Tinha um curso de canto pastoral. Tá, mas ele trazia de algum lugar, ele fazia... Essa é a composição dele. Pelos Prados? É. Uma rapaz. E aí tinha as músicas da irmã Miriam, do padre Lúcio Floro, do Frei Fabretti. Outra música que eu tive a alegria de aprender com ele foi... Imaculada Maria de Deus. Ele começava. Então, gente, vamos. E esses cursos de canto pastoral aconteciam aconteciam no colégio Dom Barreto. Porque a irmã Miriam, sendo religiosa, mesmo de outra congregação, anualmente já era agendado esse curso. E como eu servia lá na paróquia, como faço até hoje e amo, a gente precisava aprender músicas pastorais para poder cantar na missa. Agora, uma curiosidade. Os anos se passaram. Sim. E grande porcentagem das paróquias no Brasil inteiro ainda cantam essas músicas. Na minha paróquia, cantam. Porque é a música que está na boca do povo. Isso. E ainda cantam. E a gente vai cantar pelos prados, e a gente vai cantar Imaculada, e a gente vai cantar tantas outras, e outras, e outras, e outras. Porque as pessoas nem imaginam que é da irmã Miriam, que é do Frei Fabretti. Nem imaginam, nem sonham. Imagina que essa música, por exemplo, Estaremos Aqui Reunidos, agora deu uma melhoradinha ali que a gente tem que cantar. Nós estamos aqui reunidos. Estaremos. Não é verdade? Que era isso, não é verdade? O padre da nossa paróquia. Estaremos nós, e nós já estamos. Então, ele brigava por causa de pessoas como esse padre, que deu uma melhoradinha ali. Qual que nós estaremos se a gente já está aqui? É. Nós estamos aqui reunidos. Irmã Miriam. É. E agora eu pergunto para você, em Missa de Crisma, que música que começa? Ai, meu Deus, de Crisma... Essa música. Essa música, é verdade. Nós estamos aqui reunidos. Até hoje. Sequência do Espírito Santo. Espírito de... Até no Folheto Domingo. Um raio de luz. Um raio de luz. Eita coisa linda. E é linda, não é? Aí, Frei Fabretti. Tem uma das músicas lindas do Frei Fabretti, que é aquela... Um Coríntios 13, que é do amor. O amor é paciente, tudo crê. É compassivo. Não tem rancor. Eu escutei dele, aprendi com ele. Caramba, coisa linda. É uma curiosidade, porque até hoje essas músicas estão vivas. E, na sua visão, passou o tempo, talvez um pouco... Tipo, esse tempo aí era um tempo de graça. Muito. Ou passou o tempo e meio que... As composições, a vivência... Não é que sejam mais fracas, ou mais... Não é questão nem de maior, menor, nem nada disso. Entendi. Mas, talvez ali existia uma certa essência diferente, profundidade diferente. O mercado em si, vem o CD, vem o mercado musical, aí você começa a querer gravar para atender, entre aspas, um mercado católico que acaba sendo criado e tudo. E o que você pensa que pode ter? Porque, até hoje, essas músicas são as músicas que nós cantamos nas místias. Eu penso que nessa época existia um zelo maior para a liturgia. Eu gosto de música litúrgica porque eu gosto de cantar em missa. Então, muita gente canta em missa. Você falou até a essência da gente, dos cantores católicos. Eu penso que, mais do que artistas, nós somos evangelizadores. E, no altar, a gente tem que manter esse zelo da liturgia. Agora, são mais músicas, eu penso, que são mais músicas para atender shows. Eventos, shows. Mas, para a missa, precisa daquela música litúrgica. não se faz mais... Você não ouve mais dizer que um compositor fez uma música completa, uma missa completa, aliás. Não é? É verdade. Naquela época, tinha as missas completas. É só você pegar... Muita gente que está aqui interagindo conosco tem seu livrinho de canto que os Louvemos lá. Tenho certeza que tem. E deve ter mais de uma edição. É só você folhear seu Louvemos, você vai ver músicas, missas completas ali. Aquela missa do Sagrado Coração de Jesus. Por exemplo, eu esqueci o nome dele agora, que era com aquele bispo, Dom Navarro. Era o... Esqueci o nome dele agora. Devia ter trazido um Louvemos. É verdade. Aquela música. Aleluia, aleluia, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. É missa completa do Sagrado Coração de Jesus. Vou correndo até... Vou batendo até alguém abrir. Não descanso, o amor me faz seguir. É feliz quem ouve a minha... Missa completa. Então, eu não sei se há... Eu penso que a... A ideia agora é mais música para evento do que a preocupação com a liturgia. Mas essa preocupação pode voltar. Por isso que essas músicas estão na boca do povo. Mas também eram músicas com muita unção. Eu penso isso. É muita unção. você cantar uma música como... Lembra alguma? Lembra alguma, Guto? Mas antiga? Antiga. Ah, tantas. Se a gente for pegar aqui aquela do ofertório, amor, que eu gosto muito de cantar, que é muito simples. Aquela... Não é Minha Vida Tem Sentido. É a outra. Que é bem simples. Meu coração é para ti? Não, é a outra. Que é bem simples. Que eu acho o refrão dela uma coisa... que é o resumo da vida do cristão. A Minha Vida Tem Sentido. Eu amo cantar. Qual é o refrão? Aquela é... Teu calor. Se eu sentir teu... Teu sou? Não, não. Eu vou lembrar daqui a pouquinho. Ah, a do ofertório do Fabretti. Deve ser. Será? A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. O 834, Lovemos. O 834, Lovemos. O tom é Fá Maior. Aprendi com ele. A tua bondade infinita. A ti, meu Deus, eleva o meu coração. Como não sentir a graça... Eu fico arrepiada. Como não sentir a graça de Deus e como não sintonizar a Deus quando você canta isso? A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Como você não sente Deus com isso? É demais. É demais. É isso. É isso. Eu acho que é a unção. É a unção. O porquê de fazer. O porquê de compor. E o porquê de continuar. Isso. E Semana Santa? Não tem... São as mesmas músicas. É até hoje. É isso mesmo. É até hoje. Aqueles lamentos do Senhor. A gente tem um lamento que o Fabretti compôs. E tem vários, várias melodias do lamento. Mas essa... Eu devia estar com um livro Louvemos aqui. Mas eu vou lembrando das melodias aqui. São músicas que fazem parte da nossa vida. Por exemplo, como que você vai tirar da memória e do coração das pessoas? Essa que foi a música da minha primeira comunhão. Agora também deu uma melhoradinha. Porque era comer e tomar e agora é tomar e comer. Não é verdade? Tomar e comer é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do pai. Você começa a cantar a primeira nota dessa música todo mundo vai. É espetacular. E quando amanhecer o dia eterno a plena visão. Diga para mim. Tempo Pascal. O que a paróquia canta? O que as paróquias cantam? Essa música. É isso mesmo. É isso mesmo. A do Lava Pés toda quinta-feira santa é a mesma. mas já fazem, acho que, décadas. Tem duas versões ali que são as mais conhecidas. Que é aquela... Se eu não lavar os teus pés Não terás parte comigo É a mesma todo ano. És o Senhor Tu és o Mestre Meus pés não lavarás Não tem outra. O que a hora faço... Tem uma do Fabretti. Tem uma do Fabretti que fala também do Lava Pés mas é uma outra versão linda também. Na paróquia como o Lava Pés são de 12 dá para cantar as duas. Porque é muito tempo tem que cantar as duas. Tem muito tempo aí o padre vai e é gostoso Semana Santa, né? É demais. Eu adoro Semana Santa. E como é que faz essas moças cantadas na mesa e os direitos autorais do Fabretti? Como é que era isso? Não tinha. Fazia para a igreja. Fazia para a igreja. Ele era franciscano, né? Que coisa... As Paulinas gravavam as mesmas. É, mas aí gravava tocava o CD se tocasse na rádio. Mas... Eu não sei como é que é... Belo o quanto que ele compôs para a igreja. Sabe por quê? Naquela época Guto e não tão atrás também porque nós não somos... Porque só lembrando esse episódio aqui já era no YouTube para você ter uma ideia. Por exemplo metade desse episódio aqui o YouTube não vai reconhecer possibilidade de monetização. só porque nós cantamos esses trechos dessas músicas. Ah, é? Então não pode cantar? Não, não é que não pode. Eu não paro de fazer isso porque eu prefiro acontecer qualquer possibilidade de não monetização do que parar de cantar... Por exemplo, vamos lá. Do que nos privar desse prazer, né? Por exemplo, vamos pegar um cantor X da atualidade hoje. Vamos lá. Pegar um cantor. Aí a Maria do Rosário decide que no canal dela vai fazer uma live. Vamos ao exemplo. O Guto compôs uma música hoje distribuiu nas plataformas digitais. Você gostou da música. É uma música bonita e tal. Aí você vai fazer uma live. Por exemplo, existem grupos de oração. Mas hoje em dia um grupo de oração pode ser feito numa live. Não pode? Pode. Pode rezar um terço. Rezar um... O Frey, a Madri Kelly reza Rosário com 180 mil pessoas ao vivo quatro horas da manhã. É. Estão lá. Aí... Um exemplo. Gostam da música do Guto. Pega o violão. Acabou. Aí vai chegar a mensagenzinha do YouTube. Copyright, não sei o que, da música e tal. Esse episódio não pode ser monetizado. Acabou. Porque a gente abriu a boca para cantar a música. Isso. Então, aí, por exemplo, as pessoas às vezes... Ah, o mundo mudou. Não tem mais CD. E agora as pessoas não cantam mais as nossas músicas. Os idosinhos reclamam do CD, viu? Pois é. Reclamam que não tem mais, né? Muito. Eu fui... E reclama mesmo. Recentemente, visitar uma sócia, um casalzinho de idosos, sócios lá da Associação do Senhor Jesus. E... ela reclamou. Ah, eu gostava tanto de ouvir o seu CD, agora não tem mais CD, a gente quer um CD, não tem. Reclamam. É muito difícil isso. Porque não tem essa acessibilidade. Mas eu penso também que naquela época, eu não penso não, eu vivi essa época, né? Sim, sim, sim. Que não é tão passado assim, porque também nós não estamos gagás, né? Sim, sim. A gente não tinha essa preocupação. Era música para a igreja. Quando nós começamos ali gravar nas Paulinas, começaram Vida Reluz, Padre Joãozinho não era padre, Fábio de Mello não era padre ainda, todos esses nós que iniciamos essa evangelização, a gente não tinha essa preocupação de dinheiro, a gente não fazia por dinheiro. E graças a Deus, não quero fazer isso por dinheiro. O que vier depois, como diz aquele, é o reino de Deus e mais o acréscimo. Muito mais e o será acrescentado. A gente busca o reino de Deus e o que vier é consequência. Isso aí. Não se pensava na tal da monetização. Isso. Não se pensava nisso. Fazia por amor a missão. Quantos lugares a gente foi e cantava, e cantava, ia nas paróquias, grupos de oração, e cidades, e viajava para caramba, sabe, para fazer o reino de Deus acontecer. É muito duro. Pensar que nesses lugares de streaming, que hoje é muito forte, nós não podemos cantar as músicas uns dos outros. isso quebra um pouco a unidade, isso quebra um pouco... Nós não podemos cantar as músicas uns dos outros por causa de tudo isso que hoje tem. Ah, mas ajuda, porque reconhece que o direito é do alto total, não sei o que e tudo. Eu não estou criticando, não é que isso é um mal, mas é um empecilho. Mas priva. Priva? Claro que priva. Priva de uma unidade. Claro que priva. Por exemplo, se a gente pegar aqui e cantar quatro frases de Maria de Nazaré, acabou, nós não podemos. Por quê? Porque naturalmente houve uma distribuição e isso é totalmente justo e tal, não sei o que. Claro, claro que é. Mas é uma coisa que priva muito daquilo que era antigamente, em que todos os lugares, só que antigamente os lugares eram lugares físicos, onde a gente estava no evento, a gente estava no rebanhão, quanto rebanhão, eu tive a alegria, eu tive a alegria, Guto, a, 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 nem sei que palavra eu uso, a honra de cantar no Morumbi cheio, no Morumbi lotado. Mas era, você cantou o quê? Você lembra? Foi show seu, as músicas suas ou alguma participação? Consagração à Nossa Senhora. Nossa. Esse sempre foi o meu serviço. Eu sempre pensei. Esse sempre foi o meu serviço. É o meu serviço. Meu roçado. Eu dou as pessoas para a Nossa Senhora, aí ela toca para frente. Mas o meu serviço era entregar a pessoa para a Nossa Senhora. Olha que coisa linda. Então, quantas mil vezes a gente cantou essas músicas todas? E por que que está na boca do povo? Por que, Guto? porque tem um são. Não que as outras não tenham, mas duraram. Permaneceram e vão permanecer. Porque música não envelhece. A gente envelhece, mas a música não. A gente faz lembrar até Santo Agostinho, né? Santo Agostinho. Quem canta, reza duas vezes. beleza sempre antiga e sempre nova. Cada vez que a gente canta uma música, por exemplo, Mãos e Sanguentadas de Jesus, que eu canto todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida eu canto Mãos e Sanguentadas de Jesus. Cada vez que eu canto é um jeito, é um impacto que acontece dentro de mim. A gente é o primeiro a ouvir e a sentir. Poderíamos ficar falando de músicas aqui. E nós vamos falar de outras coisas. Ligadas à música. Tanta curiosidade. Eu queria um pouquinho mais de água, pode ser? Um pouquinho mais de água, trabalhar. É, porque a minha boca está ficando seca de tanto falar. Ela está ouvindo você falando e ela é maravilhada. Porque a gente cresceu, não é, filha? Ouvindo isso. Ah, cresceu ouvindo essas coisas. Claro, na igreja. Quantas, quantas pessoas falam para mim assim? Ai, meus filhos dormiam. Olha, a gente pensa, nossa, eu estou, como dizia o meu pai, estou madurinha já, né? Aí, meus filhos dormiam com a sua música. Mãezinha do céu. e eu cantando, né? Para não monetizar o negócio. Não, agora já era. Não é brincadeira. Fique à vontade. Ah, se a gente for pensar nisso, não é isso. Não, e para falar de música, não tem como falar de música sem cantar uma música. Ah, não tem. A música não enche a vida da gente de alegria? Ah, demais, demais. Não tem sentido isso. É realmente... A música me enche de alegria. A música, e principalmente a música com sentido novo, que é a música de proclamar a Deus, de falar de Deus. A música de levar as pessoas. A música, pelo que eu tenho sentido, de andar por aí, de cantar nesse Brasilzão e outras partes também, a música é uma seta certeira, que vai no coração, assim. Todas as pessoas que passaram por uma experiência com Jesus, eu ouso dizer isso aqui. Sim, sim. Tem uma música que é da sua vida. Verdade. Você tem uma música que é a música da sua vida. Toda pessoa tem. Não tem? Tem, claro que eu tenho. Todos, todos temos. E normalmente são essas antigas. As antigas. As antigas. Não, a música é alguma. Eu vou perguntar umas coisas. Gente, eu quero aproveitar aqui, eu vou trazer aqui uma... Mais lembrancinha. Olha que coisa boa. Está vendo? Mais? Mais. Meu Deus, mas aqui é um festival de prêmios. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. A arte sacro, está bom? Toda quarta-feira a gente tem uma série. Daqui a pouco eu vou falar do artesanato também. E essa série é uma série que faz fomentar vocações, né? Falar sobre vocações. E você que tem aí o seu padre, o seu diácono, seminarista, leigo, conheça bem a arte sacro. Primeiro, um convite que a gente faz é você visitar uma loja da arte sacro. Balneário Camboriú, Santa Catarina, São Paulo, tem Recife também. Quem é sacerdote, já conhece. Seminarista e diácono. Alta qualidade que a arte sacro trabalha. E também, acima de tudo, o zelo pela liturgia, a beleza. Então você está vendo aí o Instagram, o site da arte sacro. E vai ter a oportunidade. E uma coisa boa lá, que tem a aba para presentear. Presentei o seu padre. É uma aba que tem, sabe por quê? Porque as pessoas vão presentear um padre, o que é que pensa presentear? Caneca, meia e toalha. É o recorde. É o recorde. Não, não. É verdade isso. Às vezes camisa também. Aí os padres fazem uma pilha. Uma pilha de camisa, uma pilha de toalha, uma pilha de caneca, uma pilha de meia. Sabonete de caixinha. Caneca não tem mais onde pôr, né? Não tem, não tem. Às vezes um chocolatinho, ele come, né? Ele come. Então, na arte sacro, tem uma coisa legal. Você vai lá no site, já tem uma aba para você clicar lá para presentear. Aí você clica, ele já dá uma lista de produtos que você pode mandar para o seu padre. Olha que coisa boa. Já facilita, né? Que chique, né? Inclusive, tem aí um brinde aí para a Maria do Rosário, que é algo especial, preparado aqui em parceria da Arte Sacro com o Santo Flow, que é um voucher especial. Você vai escolher um padre que você ama, né? Não só que ama, mas que desejaria. E a Arte Sacro, ela envia, já está aqui, um voucher de 250 reais em compras na loja Arte Sacro. tanto ele pode comprar uma casula, descontar 250, ou não sei, fazer o que quiser, mas é um voucher especial para você escolher um padre que ama e levar esse voucher. Tem um padre na minha vida, hein? Agora você vai ter confusão para fazer. Tem um padre, hein? Os padres que assistirem aqui, quero ver se o marido do Rosário vai me escolher. Acho que nós vamos ter que fazer um sorteio. É, mas é melhor sortear. É, vamos fazer o sorteio. Dá um jeito aí, faz o sorteio. Tem muito padre. É verdade. Começando do meu queridinho lá que me deu a primeira cominhão que está viva até hoje. Ah, rapaz, verdade. 95 anos. Pois é, que coisa. E tem o padre Eduardo Dougert, e tem... Nossa, tem muito padre, gente. Tem muito padre. Mas está aí, Arte Sacro... Você me botou numa saia... Eu sabia, é a nossa intenção. É, saia justa total, nossa. E daí, pessoal, vai lá, fique à vontade, conheça o site da Arte Sacro e acompanhe toda quarta-feira o nosso episódio aqui. Não só dê presente para o padre, mas reze pelo padre, né? Pois é, rapaz. Às vezes a gente pensa que os padres são super-heróis, né? Que não se desfalecem, que não cansam, mas não é bem assim. E que não entram em depressão, e que não têm problemas, sabe? Não é só ficar doente do corpo, não. Às vezes tem muito mais profundeza isso. Sem dúvida. Porque são muitas vezes sós, né? É verdade. Solidão. Então, aí depois você vai escolher. Agora você vai sortear, né? É, acho que vou ter que fazer um sorteio. Vamos ter que fazer um sorteio. Uma curiosidade. É antiga a sua... Filha, aquele que é... É a graça? A outra, qual que é da lista? Ah, tá. Beleza. Então, tá. Já está aí para ela de presente? Está aí o quê? Nós falamos tanto de Nossa Senhora, então hoje você vai ganhar um presentinho. É, eu sou Maria do Rosário. Pois é, Maria do Rosário. Não tem jeito, eu já nasci com ela. E essa, de uma forma especial, é uma imagem do artesanato Costa que, para mim, é uma das imagens mais belas que já fizeram de Nossa Senhora. Ah, e sabe que é... É essa mesmo que eu olhei, eu olhei. Não falei, Horácio, eu olhei. Você falou, né? Falei que imagem linda ali. Para mim, é uma imagem que fala com a gente. O artesanato Costa tem um zelo. E essa aqui é sua. Mas é para mim? É para você. Você vai levar para a sua casa. Deixa eu ajeitar aqui a auréola. Ai, que linda, meu Deus. Olha que coisa linda, não é? O artesanato Costa tem muito disso. Eu fui esses dias lá. Olha que lindo isso. Olha aí, está vendo? Que coisa linda. Olha, tem até o... Olha, gente, sabe por que é assim? Eu fui esses dias, Maria do Rosário, na fábrica e eu fiquei impressionado. Porque essa imagem, ela passa por muitas mãos até ficar assim. Não é uma máquina que a imagem vem deitada e uma máquina pinta. Vai pintando. É pintada a mão? A mão. Pintado a mão. Eu vi que o rosto é muito primoroso. É uma maquiagem que faz aquilo, né? E o rosto é a mão também, que ele é acertado. Uma pessoa vai acertando ali. É porque, olha, tinha umas imagens que a gente, quando criança, tinha medo, né? É verdade. Uma ascarinha tão torta que até Jesus virava a cara, né? Eu acho, porque era tão feia. Mas essa daí fala com a gente. É uma imagem belíssima, né? E uma grande curiosidade, essa auréola, ela é a prova até de criança, de neto, de bisneto. Não quebra? Não, pode tirar. Pode tirar. Ela não vai quebrar. Tira. Pode tirar. E põe de novo. Pode pôr. É um imã. Ela não quebra. É imã? É, olha aí, ó. E olha a coroinha. Já tá aí tudo prontinho. Olha, é dia oito. Pois é, tá aí, ó. Linda. Vai levar pra sua casa. É um presente do artesanato Costa. Linda. E eu convido você, ó. Agora, mês de setembro. Já sei, tem que pôr pra lá, né? Isso, pode pôr aqui no meio. Já sabe. Ela entende, né, amor? E você pode acessar lá o site, o Instagram. Fique à vontade. Uma coisa importante. Setembro agora, mês de São Miguel. É setembro, mês de Padre Pio. Outubro, Nossa Senhora Aparecida. Santa Terezinha. Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do... Qual o dia do Nossa Senhora do Rosário? Sete de outubro. Sete de outubro? É. Ah, não recordava. Aliás, dá licença. Mês de outubro é mês do rosário. Ah. Mês do rosário. É o mês inteiro, tá? Então, pessoal, fique à vontade. A sua devoção, peça, receba na sua casa. Com muita, muita qualidade. Eu gostaria de saber se a Arte Sacro tem alguma imagem de... Hortazanato Costa. De Santa Gema Galgão. Eu acho que tem Santa Gema, não é, filha? Eu acho que tem. Que eu sou devotíssima de Santa Gema Galgão. Sabe, nós estamos pra receber aqui no Santo Flow, pra entrevistar, não é, filha? Estamos marcando, né? Você entrou em contato com ela, não é? Giana. Ah, desculpa. A Giana, não é? Ah, tá. A mamãe lá, a da mãe. É, Santa Giana Beleta. Mas eu sou louca por Santa Gema Galgão. Ah, Santa Gema. Eu já li, não sei quantas vezes o livro que eu tenho. Mas deve ter Santa Gema. Depois vamos ver a Arte Sacro da Lato Costa, se eu tenho Santa Gema. Sou louca por Santa Gema Galgão. É, Santa Gema Galgão. Ah, eu gosto de santo, né? Ah, é. Eu conheci uma freira que o nome dela era irmã Gema, não era? Eu lembro, eu lembro bem. E a gente tem que fazer essas amizades no céu. O Padre Pio que falava. Isso. Fazer amizade com o povo lá do céu. Você tem amigos no céu? Eu tenho. Ah, os santos... Não, eu sou apaixonado pela vida dos santos. Eu amo. Ah, então entrei alguém que gosta também. Nos ajuda muito, primeiro, a olhar dentro de nós, né? Da possibilidade que nós temos de alcançar a santidade. São humanos que nem nós. Agora, por exemplo, eu convivi com o Dom Henrique, né? Dom Henrique Soares. Um santo, né? Um santo. Então, ah, não sei se um dia vai ser ou não vai ser, mas, por exemplo, as pessoas diziam, olha, Dom Henrique, eu também afirmo o homem santo, mas viveu entre nós, está entre nós. Padre Léo, servo de Deus. Léo, começou na associação. Servo de Deus, Padre Léo, começou a liga. Começou, começou pregando lá. Ele ia, era muito gozado, ele ia com uma camiseta por baixo, uma camisa aberta assim, meio baiana, sabe? E uma correntona com uma cruz assim. Olha aí. Assim, a primeira vez você falava, que gozado, né? Chegava lá com aquela camiseta aberta, com a camiseta por baixo, aquela bruta corrente assim. Abria a boca. É, verdade. Aquela santidade, né? Então, convivemos. São João Paulo II, que a gente conviveu de longe, mas foi o nosso papa, né? Isso, isso mesmo. Madre Teresa. A gente viu histórias de Madre Teresa. Agora, eu estive na Igreja de Santo Agostinho, aqui em São Paulo, dos agostinianos, né? Sim. E tem ali os restos mortais do Beato Mariano de La Mata. Olha. Que é um padre que viveu ali, que morreu em 1983. Olha só. Então, é um santo. São muitos os nossos tempos, né? Graças a Deus. E quando a gente olha, a gente vê que é possível, né? É, eles nos ensinam isso. Quando você chega num palco, as músicas que não podem faltar, se a gente for levantar, cinco. Consagração Nossa Senhora, depois. Só em Deus. Só em Deus. Mãos e sanguetadas de Jesus. Essa não pode. Olha pra mim. Olha. Eita, essa música é demais, né? É linda, né? Olha pra mim. Deixa eu ver. Então, consagração. Só em Deus. Olha pra mim. Mãos e sanguetadas. Mãos e sanguetadas. Acho que, talvez, doce é sentir. Você canta ainda no show? Às vezes, às vezes. Alguma de Nossa Senhora, por exemplo, que o povo gosta muito, é a mãe do seu Moreno. Não posso muito deixar de cantar. É linda, 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 linda. São músicas que não tem jeito. Mas, de composição minha, assim, o Olha Pra Mim. Agora, o Força da Minha Fraqueza, também, que tem uma história por trás aí, né? Que, todo um plano de Deus aí. Mas, a primeira mesmo, de todas, eu sou em Deus, né? Sou em Deus. Onde a gente vai, não tem como. E a consagração da Nossa Senhora, que eu já disse, é o meu serviço. Sim, é o serviço. É o meu serviço. É o meu trabalho. É o meu trabalho. Acho que é por isso que eu chamo a Maria do Rosário. É verdade, é verdade. Eu penso que é por isso que eu chamo a Maria do Rosário. Agora, muito viajou por aí, pelo Brasil e fora. Viajei. E o quanto isso foi marcante para a sua vida. E, até hoje, após a pandemia, está voltando agora, aos poucos. Mas, naquela época das explosões dali e dessas músicas e tudo, deve ter tido muita experiência bela no meio do povo de Deus, não é? Muitas experiências, muitas, Guto. Mas, olha, o que eu posso dizer é que uma das experiências mais marcantes na minha vida, quanto à vida missionária, foi junto com o Padre Eduardo. Padre Eduardo, Dougherty e eu viajamos duas vezes para o Japão. Olha só! E a primeira vez, quando a gente foi, isso no ano de 2001, convidaram o Padre Eduardo para pregar junto aos brasileiros. Certo. E a segunda vez foi para o ano de 2006, para pregar para os japoneses. Aí era para pregar para a renovação carismática do Japão. Em inglês. Em inglês. E das duas vezes, eu não sei porquê, mas Deus sabe porquê, queriam que eu fosse junto. Ali era um sonho em Deus que fazia... Também, tem uma outra experiência marcante. Vamos deixar um pouquinho pendurado aqui o Japão? Certo, vai. Vamos antes para o Maracanãzinho. Maracanãzinho foi com o Padre Eduardo também. Lotado. Rio de Água Viva. Carnaval. Um carnaval espiritual, não é? E aquele Maracanãzinho lotado, mas lotado, lotado. E aconteceu uma adoração ao Santíssimo Sacramento de duas horas. E a música que conduziu essa adoração foi a música Só em Deus. Com essa música. Duas horas de louvor, de adoração e de algo que hoje, talvez eu esteja errada, mas eu vejo evidências disso. De escuta. De escuta. Então, esse Maracanãzinho foi algo marcante na minha vida, porque com uma canção, que é um salmo, é o salmo 61, uma adoração de duas horas num lugar lotado de gente. num carnaval com Cristo, não é? Agora, indo para o Japão. Das duas vezes que eu acompanhei o Padre Eduardo, eles quiseram que eu fosse. A primeira vez e depois a segunda. Como o Padre Eduardo ia pregar em inglês. Isso. Com tradução simultânea. Porque era para a renovação carismática só japonês. Era para japonês mesmo. Para japonês, garantido. E o que eu ia fazer ali? Eu aprendi, pela graça de Deus, falando com uma moça lá, duas aliás, uma japonesa e uma brasileira que mora lá, a Elisa. E a outra japonesinha, eu esqueci o nome dela, Horácio, que esteve na associação. Eu vou lembrar já, já. Várias músicas em japonês. Ai, não acredito. Eu também não acreditava, porque é Deus. A Mina, Mina Kobayashi. Mas você não lembra de nada, nenhuma? Nenhum refrão? Lembro. Lembra? Lembro. Qual os japoneses? Vamos lá. Mãos ensanguentadas. Ah, é? Não acredito. Também tem uma, Da Minha Graça, é uma das músicas mais lindas que eu já cantei, que até teve uma... Vamos costurando o assunto, mas lembrando, uma coisa lembra a outra. Eu fui para Rondônia uma vez e cantando lá, naquele encontro, um mocinho, João Paulo Guaratti, ele chama. Ele cantou uma música na missa, no ato penitencial. É uma das músicas mais lindas que eu já ouvi na minha vida. E eu falei para ele, olha, um dia eu vou gravar essa música. Ele me deu a gravação dessa música. De fato, gravei. Dá-me a graça. Essa também foi uma das que eu aprendi em japonês. Mas eu aprendi o som, elas me mandaram por escrito, mas não escrito em japonês, escrito na nossa... Escrito em um português a japonesar. É, isso aí. Aí eu fui aprendendo essas músicas e eu falava para o Padre Eduardo, estava chegando a época de viajar, eu falava, Padre, eu estou aprendendo as músicas em japonês. Mas ele dava risada. Eu acho que ele não acreditava muito que fosse acontecer isso. Pois, quando nós chegamos lá, uma das músicas que... Eles punham as músicas, as letras no telão, porque era um hotel meio chico. A gente sabe que ali era 0,7% de católicos no país. Então, era um teatro ali no hotel, um espaço no hotel. Cabia umas, digamos que 500 ou 600 pessoas. Essa era a renovação carismática do Japão. E aí punha a letra da música na tela e a gente saía cantando, né? É, isso aí. Mãos ensanguentadas de Jesus. E eles cantavam? Saíam cantando, porque a letra estava ali. Olha que coisa linda, né? Seirei, seirei, sama, kite kudasai. Iki kata oho, furete kudasai. Ai nitsu sumaretai desu, mitassaretai desu. Kokoro oi awaragete kudasai. Eles ficaram surpresos quando viram você cantando? Eles achavam que eu falava em japonês. Por exemplo, essa música... Essa música, por exemplo, da minha graça. Aisana kere banara na yoshu yo, kizutsu kete shimata, tora warero no ikara, kokoro oi, que é coração, kairoshite. E aí a música... Perdão, senhor, perdão. E lá, quando é o ato penitencial, é awaremi shuiô. Awaremi tamae shuiô. Awaremi tamae shuiô. Então, foi o que Deus quis que eu fizesse ali. Imagina o impacto que é para uma pessoinha aprender uma música. Agora, na prática, chegar lá, pôr essa música no telão... E cantar. E você ver o povão japonês cantando junto. Foi um dos momentos... Aí o padre Eduardo ria. E ele passando. Do jeito que ele faz aqui até hoje com o Santíssimo, porque você sabe muito bem como é que é. Ele passando com o Santíssimo e a gente cantando. E o povo cantando junto e sentindo a unção do Santíssimo Sacramento. O poder do Santíssimo Sacramento foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. E o padre Eduardo é jesuíta. Então, os jesuítas quiseram chegar até lá por meio de... Às vezes falha a minha cabeça de alguma coisa. O santo que... São Francisco Xavier. São Francisco Xavier quis chegar até lá. Mas o padre Eduardo chegou. Chegou. 500 anos depois. Olha que coisa. A gente chegou no Japão. Isso foi impactante na minha vida. E não foi só ali. Foi em Osaka. Foi em Kyoto. Foi depois em outras cidades lá. Sabe? E essas músicas ficaram gravadas. Tanto que as letras... Eu lembro. O Olha Pra Mim. Em japonês. Aí você ia cantando uma coisa... Uma música que nasceu do meu coração num dia que eu estava rezando em casa, chorando. Reclamando com Jesus. Olha Pra Mim, Jesus. E depois, de repente, você vê essa canção sendo cantada em outra língua. Aquilo provou pra mim que com o Espírito Santo, Guto. Guto Azevedo. Com o Espírito Santo não existe barreira. É verdade. Ele dá o jeito dele. É verdade. A gente até aprende japonês sem saber. Aprende japonês sem saber. Agora, de experiências assim... Da gente cantar no Brasil. Nossa! Dava outro podcast. Uns três, pelo menos. Agora, quem... Você... Tipo, trinta e tantos anos na associação. Quarenta e tantos anos cantando na mesma missa às sete da noite. Amanhã tem, viu? Amanhã tem. Transparência ali, um pouco de constância e tudo. E, claro, estar até hoje nesse trabalho, na associação, na TV, na música, se não fosse uma busca de uma constância, você já tinha largado tudo. Mas quem toca na conversão do povo, de certa forma, acaba sendo bombardeado. Quem entrega o Brasil à Nossa Senhora, o inimigo não fica feliz. Ah, meu filho, tem tanto bombardeio. Quem paga... Quem faz isso, paga um preço. Como que você trabalha, trabalhou e trabalha durante a sua vida, essa constância de ter que estar ali na TV, plena, com tudo desabando dentro, e ter que estar no palco plena, com as coisas acontecendo, se, em algum momento, o desejo era jogar tudo para cima e desaparecer do mundo? Ah, teve vários momentos. E como que você administrou esses momentos, e se já teve tudo isso, para, até hoje, estar firme e forte no seu trabalho de evangelização? Porque Jesus é a força da minha fraqueza. Bombardeios inúmeros, sabe? É, tanto na música, quanto também na caminhada pessoal. É um todo, não é, Guto? Acho que dava uns quatro podcasts, mais ou menos, o bombardeio. A história da guerra, porque é uma guerra. É essa guerra aqui. Isso, é verdade. Essa guerra aí, né? Então, Deus me usou também para ser um instrumento das mãos ensanguentadas de Jesus, né? Então, desde o início, Deus me usou para fazer a primeira oração, lá no ano de 2002, para... Ele foi inspirando para escrever aquela primeira oração, e depois colocar essa oração dentro da música, que não fui eu que compus, viu? Não fui eu que compus a música Mãos Sanguentadas de Jesus, em 2004. Em 2006, Jesus inspirou a novena, e depois o terço das mãos ensanguentadas de Jesus. Tem o preço. Eu estou citando esse, esse, de modo especial, mas tem muitos outros, né? Que foram pagos, né? A minha saúde foi embora. Em 2009. Em 2009. Tudo isso aconteceu. 2002, 2004, 2006, 2007. Em 2007, o papai morreu. Tinha acabado de mandar a novena para os sócios, para os devotos. Papai, dia 3 de agosto, fez 16 anos agora. Dia 3 de agosto de 2007, às 3 da tarde, uma primeira sexta-feira do mês, meu paizinho foi dia 9 de agosto de 2007, dia 9 de agosto de 2009, dia 9 de agosto de 2009, uma quinta-feira santa, eu saí da associação com uma febre, um pouco de febre, garganta meio ruim. Eu voltei em janeiro de 2011. Uma doença, assim, começou com febre, um mês de febre, ninguém sabia o que eu tinha. Depois fui internada, entrei com perícia no INSS, todos esses dois anos com perícia. Você que passou por isso sabe a dificuldade, que não é uma coisa fácil, né? E, por fim, se concluiu que é uma doença autoimune, um tipo de reumatismo, que afeta a vida da gente, né? E, nesse tempo, Guto, Deus me deu... Porque o inimigo, ele ataca de um jeito, mas Deus, de todo mal, tira um bem, né? E, nesse tempo que eu parei, porque eu estava no auge, assim, de compromissos. Eu tinha uma agenda cheia, eu trabalhava, eu era editora da revista Brasil Cristão, tinha o livro de canto, tinha um monte de trabalho, um monte, e a música, viajando de fim de semana, cuidando de papai e mamãe, e viajava, batia... Uma vez eu fui para Manaus, em 28 horas, e voltei. Nossa! Eu fui, cantei de noite, no domingo, da madrugada eu viajei, porque no outro dia era Dia das Mães e eu estava em casa, e domingo, e à noite eu tinha que cantar na paróquia. Então, parou tudo na minha vida. Tudo, tudo, tudo. Eu fiquei de cama, eu não conseguia me mover, todas as minhas articulações doíam, todas. E aí foi um processo de meses para descobrir isso, né? Aí, o médico deu corticoide, é uma história toda lá. Que não poderia ter dado, é isso? É, porque camuflou a doença. Ah, entendi. Até descobriu o que era e tal. E, de todo mal, Deus tirou o bem. Esse foi um preço que eu paguei, mas Deus tirou o bem. Uma dessas noites que eu estava com muita dor, e eu não queria acordar a mamãe, a mamãe dava banho em mim, como bebê. Olha que coisa. Eu fui abrir uma tampinha de um termômetro, porque eu precisava medir a febre, eu não conseguia abrir, doía, eu chorava de dor, para abrir uma tampinha. E, numa dessas madrugadas, eu lembro, era uma madrugada fria, eu senti a voz de Jesus falando comigo. Reza isso. Jesus, força da minha fraqueza, socorrei-me. A minha vista começou a embaralhar também, eu não conseguia ver televisão, não conseguia nada. Eu rezava o terço, porque eu sabia de cor, e rezava essa oração. Jesus, força da minha fraqueza, socorrei-me. Nesses quase dois anos, eu tive a graça também de ter a orientação de Dom Murilo Krieger, que faz parte lá da associação, eu já conhecia, mas, depois da morte de papai, ele ficou mais próximo da nossa família e de mim. E aí, a gente foi caminhando, caminhando. Conclusão. Jesus, força da minha fraqueza, socorrei-me. Veio uma letra de música, uma música, um CD, um DVD. E, quando eu voltei lá para 2011, eu tinha algo nas minhas mãos para oferecer para os enfermos. Eu tive a experiência de estar doente, sem saber o que eu tinha. A princípio, eu pensei que era câncer, que eu ia morrer, porque não respondia, sabe? Ia indo, ia indo, ia indo, aí eu não podia mais ir no laboratório, o laboratório vinha, porque eu não conseguia levantar da cama. Nossa. Tomei tanta cloroquina que afetou o fundo do meu olho, porque a cloroquina é para esse tipo de reumatismo. Tive que operar da vista, uma depois da outra. E fazer aquela operação de colocar a lente, porque o olho eu não enxergava mais. E eu pensei, nunca mais eu vou subir no palco, ou vou cantar em algum lugar, porque eu vou morrer. Jesus, força da minha fraqueza, confio no teu amor, creio no teu poder. E aí surgiu isso. Essa foi uma das dificuldades. Mas essa dificuldade, esse tempo, me deu a graça também de rever a minha vida. E de dar um passo, um passo além. No dia 10 de agosto de 2010, na sala de casa, eu falo eu me consagrei, mas na verdade é Deus que me consagrou. Fiz a consagração da virgindade. Nossa. Estava lá o padre Eduardo Dougherty, o Dom Murilo Krieger e a minha família. Mas é uma consagração pessoal ou é aquela consagração de virgem consagrada mesmo? É a consagração... Essa de São Luís Maria Grinhon já tinha feito. Isso. Não, é uma consagração da virgindade. Ah, que coisa. Da virgindade. Aí Dom Murilo, uns anos antes, logo que o papai morreu, ele tinha me dado esse... Olha, existe essa consagração aqui. Mas é uma que é feita na missa, ela é feita... É, é uma consagração assim, que tem o véu, tem a véu. Ah, então é de virgem consagrada mesmo, na igreja. Está aqui, olha. Essa aliança... É isso, a mesma que a Ana Lúcia fez e tal. Essa aliança aqui era de vovó. Olha só! É. Essa aliança era da mãe de mamãe, ela casou em 1903. 22 de agosto de 2010. Eita, há pouco tempo agora, fez quantos anos? Treze. Treze. Olha só! Então, aí vem o bombardeio desse cara. É um casamento, né? É um casamento. É um casamento. A consagração é uma das primeiras modalidades de consagração. É, antes de vida religiosa, antes de tudo. Antes de tudo. É a consagração como virgem consagrada, que é um casamento mesmo. E aí Deus me deu a oportunidade, porque esse cara aqui, ele quer acabar com a gente mesmo, né? É verdade, é verdade. Mas Deus vem em auxílio. E o preço tem que ser pago a cada dia. É verdade. Se a saúde foi, a voz ficou. Não é mérito meu. Se tem as dificuldades, mas também a gente tem que fazer... Eu gosto muito dessa máxima. Fazer o possível que Deus faz o impossível. Comunidade da gente, paróquia. Eu amo. Se a gente não tiver aquele lugar onde tudo começou, o que vai alimentar a nossa vida? É pau. É aplauso. Nem tem isso, porque a pandemia veio, tirou de tudo. Agora que está começando. Aliás, eu queria, viu? Povo de Deus. Vamos lá. Maria do Rosário, nas nossas paróquias, nas nossas cidades. É, porque fazer também eventos assim para a gente cantar, para a gente consagrar a Nossa Senhora, o povo. Olha que coisa linda. Lindo, gente. É mais do que lindo. É importante. Mas tem outra faceta também. Mesmo na doença, nas dificuldades, nas contrariedades. Porque existe o preço físico que a gente paga, que é a doença, mas existe o preço moral. Esse é duro. Esse é difícil. Esse é difícil porque vem com dificuldades que, às vezes, você imagina que não vai vencer. É verdade, é verdade. Não é? Podcast aqui também tem um preço, pagado um preço alto, não tem? Muito alto. Sim, com certeza. Muito alto, não é? Então, a dificuldade continua, mas existem os sacramentos. Não descuidado. É o que nos sustenta. O que me sustenta é rezar o terço. Não dormir sem rezar o terço. E, se dormir, acorda de madrugada e termina de rezar. É rezar o terço. Seria melhor rezar o rosário. Alguns dias, sim, mas o terço, fidelidade. Missa. Missa. Com frequência. Comunhão. Confissão. Parece que o povo acha que está meio fora de moda a confissão, não é? É verdade. Não está, não. Confissão. Confissão é remédio. A confissão é remédio. E, se a gente está mal, você pode ir no psiquiatra, é bom, no psicólogo, é bom, o remédio é bom. Mas o sacramento da confissão foi Jesus que deixou. Não existe remédio melhor. Só a própria comunhão. É a oportunidade de recomeçar. Com certeza. Agora, esse fato do reumatismo, ele, por ser autoimune, é algo que não houve uma cura. Até hoje você acaba convivendo com isso. Todo dia. Cada hora vem de um jeito. No frio atrapalha? Muito. É, eu vi que você chegou toda agasalhada e tudo bem agasalhada. É, ali no frio. É, bem agasalhada. Eu estava conseguindo até... Fechar as mãos. É, aqui está doendo muito. Até hoje. Doi. E ali vai entregando ao nosso senhor. Doi, doi. Agora, uma pergunta que eu queria fazer. A sua família, seus pais, muito musicais, né? E como que era a reação deles ao ver ali você cantando para o Brasil? Porque a mãe e o pai teve a oportunidade de ver por diversas vezes, né? Sim, tiveram. Por eles entenderem, de certa forma, de afinação, de música, como que eles reagiam ao ver a beleza de você cantando e o Brasil cantando o que você cantava? Como que era tudo isso entre vocês? Olha, lá em casa, não tinha muitas histórias de ficar elogiando, não. Sabe? Era uma coisa normal. Sim, sim, sim. É, normal, assim. Cantou, cantou. Eu não fico escutando as músicas, sabe? Eu não fico me escutando. Mas ali era... O que eu posso dizer? Tinha um incentivo, tinha um incentivo, o apoio. Mas não era uma coisa de enaltecer, entendeu? Você está entendendo o que eu quero dizer? Não ficava enaltecendo e falando isso. Aconteceu, aconteceu. E era o que tinha que acontecer. Mas, até hoje, eu acho que eu não tenho muito a dimensão do que é esse trabalho. Eu não sei se estou me expressando bem. Sim, claro. Mas, até hoje, eu não sei se eu tenho a dimensão exata do que é tudo isso. Porque, na minha cabeça, é a missa, é estar nos lugares, depois a gente vai embora. Uma vez Martim, Valverde, eu gosto muito do Martim. Pois é, fazer um santo flor com o Martim. Pé no chão. Pé no chão. Sou fanzaço dele. Eu também. Eu também, demais. E eu estava ali. Ele estava na associação. E eu ia entrar num... Tinha um show lá, um negócio. Mas aí eu ia fazer umas músicas só com violão e voz. E ele veio. Ah, vai entrar aquele jeito dele, né? Eu falei, eu vou. Eu vou entrar agora, mas eu não tenho banda. Eu só tenho um violão que vai me acompanhar. Ele virou para mim e falou assim, Ah, Espírito Santo, não preciso de banda. Olha! Ele falou isso para mim. Isso foi um incentivo muito grande. E é isso que a gente pensa. E é isso que acontece mesmo. Porque quanto eu viajei, quanto, sozinha, no Brasil, com a minha mala, uma bolsinha cheia de CD, que eu levava com o signado da associação para poder dar dinheiro para a obra também. Mas, graças a Deus, toda vez que você chegava, tinha um som perfeito, hospedagem perfeita, né? Todas as vezes. Ah, tinha. Nossa, tinha. Aí eu mandava. Mandava. Tinha banda, né? Tinha tudo, né? Tinha tudo. Som de primeiro mundo. Tinha, tinha. Hospedagem 5%. E aí a gente chegava. E ia nesses lugares, assim, longínquos, né? E tinha de tudo. Desde o bom até o não tão bom, né? E aí eu usei muito, Guto. Usei muito. E eu acho que as pessoas deveriam valorizar os músicos locais. Mas muito mesmo. Mandava a música. O pessoal pegava. Pegava a música. E era com o povo mesmo, das paróquias, da cidade e tal. Aí ia fazer o ensaio. Quando dava para fazer o ensaio. Quando não dava, tchau. Quando não dava, era subir e começar cantando. Já chegava cantando, com o microfone da minha, já ia cantando. E quantos lugares... Eu lembro uma vez em Aracruz, no Espírito Santo, o padre lá esperando o avião, atrasou, ia pelo Rio de Janeiro. Aí pegou... Nossa, foi uma loucura para chegar lá nesse lugar. Eu entrei ali, subi o degrauzinho da igreja, peguei o microfone e comecei a cantar. Olha. Do jeito que estava. E a gente vê que... Tinha lugar que não tinha músico também. Levava o pendrive. Quando tinha pendrive? Se não tinha pendrive, era o meu violãozinho aprendido lá pelo seu João mesmo. Mas a graça acontecia. Olha. A graça acontecia. E olha. Buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. É tão verdade. É isso que a gente brincou, né? Tinha toda a comunidade, hotel e tudo mais. E tudo, todas... Não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Mas tinha a graça de Deus. E como a gente sai feliz com a bolsinha, com a malinha. Cansado. Porque depois tinha que chegar e trabalhar na segunda-feira. Normal, né? Mas a graça de Deus acontece na vida de quem se entrega. Mais do que artistas, nós somos evangelizadores. Eu não quero ser conhecida como a artista. Eu quero ser lembrada um dia, sabe? Ah, aquela. Aquela que cantava só em Deus. Aquela que evangelizou. Aquela que fez alguma coisa. Ah, sim. Aquela lá da consagração Nossa Senhora. É assim que eu gostaria de ser lembrada. Eu gostaria de ser lembrada. E será. E já é, com certeza, né, filha? É. Rapaz, eu estou impressionado. Deixa eu dar um recado aqui. Tem história pra caramba, né, meu? Você acredita que nós estamos conversando há duas horas? Já? Você acredita nisso? Não, não. É mesmo, é mesmo. Um minuto, um minuto, um minuto. Nossa, aí é difícil. Vai entrar no ar, vai entrar no ar, vai entrar no ar. Três, dois, um, um. Tá bom, tá bom. É uma vantagem, né, Horácio? Mas é assim mesmo. Olha, deixa eu dar um recado aqui pra você. Eu quero agradecer também as camisetas Sabatini. Hoje eu estou aqui de São Bento. Com uma camiseta bonita da Sabatini. Você vai aí no site, no Instagram da Sabatini. Eu sempre falo, é a oportunidade que você tem de utilizar uma camisa que a pessoa olhando pra você diretamente, ela vai lembrar de Deus. É uma camiseta missionária. Missionária. E são muitas, olha, muitas estampas que você pode ter aí na sua casa. Eu, esses dias, fiz um pedido novo que está chegando e, rapaz, eu vou dizer uma coisa. São muitas estampas. Eu passei quase uma hora procurando. Lindíssimas. De Nossa Senhora, de São Miguel Arcan. Tem com brilho, sim. Tem com brilho, tem de todo jeito. Eu amo com brilho. Vamos lá, Sabatini, preparar a camiseta pra mandar pra Maria do Rosário. Mas com brilho, assim, pérolas. Eu gosto. Brilho e pérolas. Sabatini, camisetas, vai lá no site, no Instagram. Tem várias opções, vai receber na sua casa. Um tecido muito bom, muito agradável. Camisetas muito bem feitas. E você vai ter a oportunidade de ser assim como eu. Eu vou trabalhar usando camiseta que fala de Deus. Aqui no Santo Flor, eu sempre gravo com a camiseta Sabatini. E vale muito a pena, realmente, você utilizar essas camisas que evangelizam. Sabatini, camisetas. Um grande abraço pra todo mundo aí, Amanda e todo o povo lá da Sabatini. E obrigado aí pela parceria. Um outro ponto que eu queria tocar aqui é que você pudesse, que você possa considerar a possibilidade. Eu vou precisar do celular agora, só pra eu lembrar aqui esse recado pro pessoal. de uma viagem com a obra de Maria Peregrinações. Vou dar um recado pra você. Agora, em outubro, nós vamos gravar a primeira edição do Santo Flor na Estrada. Nós vamos gravar 10 episódios de 10 minutos em Portugal, mostrando... Ai, que coisa boa, hein? Coisa maravilha. Vamos gravar lá em Fátima, Espanha. Lá em Fátima? Tudo o que acontece numa peregrinação com a obra de Maria. O hotel, os lugares que a gente visita, os momentos de oração, tudo muito delicioso. Em novembro, estamos gravando a temporada Santo Flor na Estrada, na Terra Santa. Então, vai ser uma coisa maravilhosa. São 10 vídeos de 10 minutos. E eu quero convidar você a conhecer as viagens. Agora, em outubro, dá tempo. Se você ainda quiser, ainda é conosco, dá tempo. Vai a Madre Kelly Patrícia, o Padre Fábio de Mello, o Padre Roger Luiz. Aí vai ter também uma programação muito especial, se você desejar, uma viagem que já está aí com as inscrições abertas. Agora, essa daqui é impressionante, o que eu vou falar para você agora. Procure aí, já está aqui, o WhatsApp, o telefone, o Instagram, para você entrar em contato com a obra de Maria. Olha só o que vai acontecer. O recado já está aqui, eu vou passar agora para vocês. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, você pode viajar com o Frei Gilson, tá? Primeiro, peregrinação jovem, novembro de 24 agora. Novembro de 2024, 2.480 dólares. Um preço muito especial. Frei Gilson, o Padre de Milso, o Padre Roger Luiz. Também, o convite para dezembro de 2024, Frei Gilson na Terra Santa, passando Natal em Belém. Natal no local que Jesus nasceu. Olha que maravilha. E em 2025, já está aberta a inscrição, peregrinação com o Frei Gilson para a Terra Santa, no valor promocional, com tudo pago, 10 mil reais. São 25 parcelas de 400 reais. Essa está muito boa, por isso, viu? Essa está muito boa. Terra Santa, com tudo pago. Café, almoço, janta. Preço fixo, né? Preço fixo para a gente aqui. Preço fixo. 25 de 400 reais. Então, você já pode começar a pagar no boleto. Essa vai ser para a Terra Santa em 2025. Eu acredito que é saindo em outubro de... Não, é saindo em setembro de 2025. E aí você entra em contato lá com essas viagens maravilhosas com a obra de Maria, que é nossa parceira aqui no nosso Santo Flow. Então, aproveite a oportunidade e entre em contato lá com eles. Vamos lá. Todos os dias, ao vivo, às 3 da tarde. É isso ou não? 5. 1h15 da tarde. 1h15. Eita, é uma hora difícil. Se fosse para mim, é difícil. Depois do almoço, às vezes, né, filha? Eu já fiz programa de rádio 2h da tarde e sofria. 1h15 da 1h15 às 2h30. Você precisa almoçar cedo, né? Ah, não dá muito, sabe? É um horário bem difícil, assim. Mas você passa o dia na associação, ou não? Não, mas... Você vai para o programa e volta? É, já passei muitos dias. Muitos dias? Mais de 30 anos. Depois, quando eu... Quando mamãe precisou dos meus cuidados, né? O papai fez 16 anos que partiu, e mamãe vai fazer sim. Ah, é sim. Em janeiro agora. E quando mamãe precisou mais de mim, eu precisei me afastar, fazia um programa semanal, ia na paróquia cantar. Eram os dois momentos que eu saía, né? E cuidava dela, com a ajuda de meus irmãos, mas quem morava ali era eu, né? Sim. Com ela, né? E aí, dia 3 de janeiro de 2019, dia do santo nome de Jesus, ela partiu, né? Olha só. É. Ela teve um AVC, dia 9 de dezembro de 2018, ficou 26 dias no hospital, e dia 29 de janeiro, aniversário do padre Eduardo, né? No dia 29 de janeiro, eu estava lá na missa, mamãe tinha morrido dia 3, dia 29 eu estava na missa de aniversário do padre Eduardo. Aí ele me falou, ah, agora dá para fazer um programa ao vivo, né? Diário, né? Conclusão, dia 11 de março de 2019 começou o programa. 1h15 às 2h30. 1h15 às 2h30. Olha que luz. Ao vivo pela rede Século XXI, também pelas nossas redes sociais, né? E é uma graça de Deus, porque eu rezo a novena. E tem a interatividade que é gostoso, né? Essa interatividade que faz a gente... É muito bom, muito bom. Tem o WhatsApp, o YouTube, o call center, né? E aí vem aquele maço de interativo, assim, para a gente ler, para a gente rezar. Eu penso que eu me chamo Maria do Rosário, que eu nasci para ser uma mulherzinha rezadeira. Rezadeira. Rezadeira, né? Olha, Instagram, YouTube, Instagram, está Maria do Rosário, né? Arroba cantora Maria do Rosário. Cantora Maria do Rosário. E lá tem algum caminho, se alguém quiser chamar para a cidade, quiser chamar para... Tem algum caminho lá, Horácio? É, Horácio que entende melhor. Se tem um caminho lá, pode deixar mensagem também. Pode deixar mensagem no direct também. E, ah, eu gostaria muito de ver Maria do Rosário. Sabe onde eu nunca fui? Ah? Juazeiro. Nunca foi em Juazeiro? Não. Pois eu vou lhe contar um segredo. Eu acho que, na época da rádio... Do Padim Cícero, eu nunca fui lá. Na época da rádio Padre Cícero, eu cheguei a mandar mensagem para levar vocês Juazeiro. Você acredita nisso? Acredito. É verdade. Mas então, agora... Mandaram e-mail e tal. Dá para levar agora? Pois é, porque agora eu já não moro mais lá, né? Mas... Mas você conhece o povo de Deus lá, né? Conheço, conheço. Porque eu acho que todo dia na rádio Padre Cícero, até hoje, deve ter... Eu acho que a música é alguma coisa que é... Alguma coisa do programa. Que é a introdução de um programa de rádio. É isso, né? Que é a introdução de um programa de rádio, que eu acho que é um programa muito antigo em Juazeiro, que eu não lembro qual é. Mas eu tenho certeza que nós vamos ver. A Mãos Ensanguentadas de Jesus é um fenômeno de Jesus. De Deus. É verdade. De Deus. Sem dúvida, sem dúvida. É uma música que... Não, e a própria devoção, sabe? Nasceu, nasceu... Daria outro podcast aqui para contar só de Mãos Ensanguentadas, como que foi, como que Deus usou a gente, né? Para fazer algo que Ele quer. E a vontade dEle agora está sendo construída a igreja. Vamos marcar uma visita lá, não. Marcar uma visita lá agora. Quem sabe um podcast lá, né? Vamos fazer um outro, um outro. Podemos fazer lá sobre Mãos Ensanguentadas? Podemos. Vamos marcar lá. Vamos marcar, com certeza. Fazer sobre Mãos Ensanguentadas, porque... Tem câmera lá? Tem algumas. Tem algumas. Que maravilha. Que maravilha. Olha, a gente poderia fazer algo só sobre Mãos Ensanguentadas, para ver como Deus borda a vida da gente. Ele borda. A vida da gente é um bastidor e a gente vê no avesso, né? Mas Deus está bordando algo lindo sobre Mãos Ensanguentadas de Jesus, porque são as chagas gloriosas, vitoriosas de Jesus. É o preço. A gente falou do preço que a gente paga por ser de Deus, né? Por ser missionário. Mas o preço que Jesus pagou não tem como a gente imaginar, né? E esse sangue continua pagando a sua conversão, a minha conversão. Continua pagando. Sem dúvida. Sem dúvida. É o dia a dia, né, Guto? A gente enfrenta as dificuldades diárias. A gente tem cruz. Tem cruz. Mas é tão bom ser de Deus, né? É, mas para nós, além de ser o nosso sustento, é a gente todo dia acordar e agradecer. Quem somos nós, né? Mas vamos combinar. Vamos combinar esse santo flow lá. Mande um abraço especial para o padre Eduardo. Com certeza. Mande um abraço especial para ele. Por pouco, nós chegamos a conversar, a Expo Católica, uma coisa bem... Que dá também depois gravar com ele. E me parece que esse ano tem alguma coisa ligada aos 40 anos do primeiro programa. Tem alguma coisa... Anunciamos Jesus. Não é? Anunciamos Jesus. Não é isso? Aí dá jogo também. São 40 anos. Porque é o primeiro programa católico na televisão brasileira. Isso mesmo. 40 anos esse ano, não é isso? E ele está no ar. Está no ar até hoje. Meia hora. Meia hora de programa. Foi para Gazeta, depois foi para Bandeirantes. E a gente não vai dar spoiler. Vou ler aqui, não é? Porque tem novidade, não é? Não, não. Porque tem que falar. Ah, para não dar spoiler no santo flow. É o primeiro programa católico da televisão brasileira. É isso mesmo. Foi o primeiro. Impressionante. E o preço pago ali foi duro. Foi difícil o preço desse programa. Vamos marcar. Tenho certeza, não é, filha? Eu quero, de coração, agradecer à Uniítalo, que nos acolhe aqui no seu Centro Católico Universitário Uniítalo, nesse estúdio que é provisório ainda, mas ficou muito bom nessa sala. Está muito bom aqui, não é? Em breve nós estaremos inaugurando o novo estúdio do Santo Flow aqui na Uniítalo. E eu convido você a conhecer o site da Uniítalo, graduação, pós-graduação de altíssima qualidade católica. Vários cursos, vários cursos. Estrutura física e estrutura online de altíssima qualidade. Procure também, inclusive, tem um ensino médio aqui, que é o Colégio Liceu, um colégio católico, um colégio de excelência de ensino. Quem sabe trazer o seu filho aqui para estudar aqui no Liceu, o Colégio da Uniítalo. Vale muito a pena. Para você ter uma ideia, tem uma paróquia aqui dentro com três missas por dia. Isso que eu achei bonito, a hora que nós adentramos no portão ali, eu vi a placa ali, deu uma placa com o horário das missas, grupo de oração e tudo mais. Então, é a nossa terra, gente. É o lugar realmente de católico. É o lugar de católico, é o lugar de Deus. E também, inclusive, estendo o convite a Maria do Rosário, um dia conhecer a cidade na qual estamos morando, São Miguel Arcanjo. Houve ali... Nossa, que coisa mais providencial, né? Pois é. Houve ali um fenômeno de uma aparição constatada de São Miguel Arcanjo lá. Depois eu vou contar para você um pouco... Você falou que é ali do lado de Sorocaba. Depois de Sorocaba, dá duas horas e meia. É, duas horas e meia daqui de São Paulo. E agora está sendo construído lá a Gruta do Arcanjo. Então, você que é devoto de São Miguel, você pode ser um devoto de São Miguel para contribuir. Olha, a estátua maior do mundo está sendo construída em São Miguel Arcanjo. Não é católica, não. É maior do mundo. A estátua maior do que a estátua da liberdade. Está sendo construído lá um São Miguel de 63 metros de altura. Meu Jesus, muito cordioso. Vai ter um elevador que a gente vai poder ir lá para o peito de São Miguel para ver toda a vista. Já está sendo construída a Gruta do Arcanjo. Uma igreja réplica do Monte Gargano. Um pavilhão devocional, como você está vendo aí na imagem. E você vai entrar em contato nesse WhatsApp aí para ser um devoto de São Miguel, ajudar nessa construção. E também visitar essa cidade na qual nós tivemos a grande graça de uma manifestação do Arcanjo Miguel aqui no Brasil. Inclusive, foi reconhecido pelo Monte Gargano. E não se sabe, não é disso? Pois é. É desconhecido. Esse é o nosso trabalho, divulgar. É desconhecido. Inclusive, o Monte Gargano reconhece a cidade, a basílica que já tem na nossa cidade e a situação em geral como uma extensão oficial do Monte Gargano no Brasil. Então, é uma coisa que todo mundo precisa saber. Precisa mesmo. Entre em contato aqui no WhatsApp e vale muito a pena você programar aí uma visita. Olha, eu não sei nem como agradecer a generosidade de você ter vindo até aqui estar conosco para essa gravação. Nossa, para mim foi um momento. Olha, recordar é viver também, não é? É verdade. Nossa, mas foi muito bom. Quanta coisa boa, não é? Quanta coisa boa da gente ver e olhar a nossa vida, os dias passando. E sabe, cada dia a gente está mais perto de Deus, não é? Mais perto desse Deus a quem amamos, adoramos, servimos. Que Ele nos dê a graça de... É verdade, é verdade. Continuar. Eu louvo a Deus por esse podcast de hoje, foi um grande presente. A gente vai se encontrar mais vezes, se Deus quiser. Espero que sim, Guto. Com certeza. Com certeza. Espero que sim. Agradecer o Horácio que esteve aqui conosco, a nossa mega equipe, a Azulene, meu amor, as meninas estão aqui também, cansadinhas, dias de gravação. E a você, muito agradecido. Estenda todo o meu abraço, a Associação do Senhor Jesus, ao Padre Eduardo, à Irmã Luísa. Sem dúvida. E todo o povo de Deus. E para mim foi um grande prazer. Obrigado mesmo. Muito obrigada, Guto Azevedo. Obrigada a você, viu? Que está, assim, conosco nessas mais de duas horas aí. Porque vale a pena a gente falar das coisas de Deus sempre, sempre vale a pena. E obrigada pelos presentes. Eu vou cheia de presentes para casa. Eu quero lembrar que esses presentes é tudo de verdade. Você vai levar mesmo, não é só na câmera. Tudo de verdade. Não vai devolver. É isso. Não é o frasquinho daquelas cápsulas que às vezes aparecem na TV, que às vezes elas estão secas. Não, brincadeira, brincadeira. Não, brincadeira, só brincadeira, brincadeira. Muito legal, muito legal. Mas, assim, gente, eu estou muito feliz com esse dia de hoje. E se você ainda não acompanha, é um convite. Todos os dias, 1h15, às 2h30, na TV ou no YouTube da Rede Século XXI, você pode acompanhar o programa da Maria do Rosário. E eu tenho certeza que vai fazer muito bem para você. Programa Mãos Ensanguentadas de Jesus. Mãos Ensanguentadas de Jesus. Que maravilha. Sou missionária nessas mãos. Muito obrigado. Até a próxima. Até. Para você que esteve conosco, é o seguinte. Terminou agora. Se você pegou pela metade de volta, dá para assistir agora no YouTube. A partir de amanhã já está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Music, todas as plataformas de streaming. E também os cortes no Instagram, no Kawaii, no TikTok. Tudo isso você assiste por aí a nossa conversa. Deixe um comentário aí o que é que você achou do nosso podcast de hoje. De qual cidade que você acompanhou o Santo Flow. E até a próxima. Se Deus quiser. Até mais. Fiquei sabendo de algumas condições que você não pode perder. Só a IDP Viagens, a obra de Maria Peregrinações, tem como oferecer uma coisa dessa. Considere uma viagem dessa ou qualquer outro luteiro com quem sabe fazer viagem com espiritualidade. Olha o que vai aparecer agora na sua tela. Estas oportunidades mais do que especiais. Olha, peregrinação para Pentecostes em 2024 por um preço muito especial. Com Frei Gilson, inclusive. Também Frei Gilson, Padre Roger Luiz, Padre Edmilson. Agora você pode em novembro de 2024, por 2.480 dólares. Você pode passar o Natal aonde Jesus nasceu, em Berlim. Olha que coisa linda. Com Frei Gilson na Terra Santa, muito especial também, em dezembro de 2024. Agora, a peregrinação com Frei Gilson na Terra Santa em 2025, no valor de 10 mil reais, 25 parcelas de 400 reais. Olha só que maravilha. Aproveite. Entre em contato. Está tudo aqui para você. Lembrando que agora em outubro tem o Congresso Internacional Mariano, que o Santo Flow vai estar lá também gravando o Santo Flow na estrada. Em novembro, estaremos gravando, se Deus quiser, na Terra Santa. E você, escolha o seu roteiro. Saiba que, além de uma viagem de altíssima qualidade, você também vai fazer uma peregrinação. Um momento de espiritualidade, de renovação da sua fé, numa viagem dessa com a obra de Maria. Entre em contato. Está tudo aqui. WhatsApp, Instagram. Fique à vontade e aproveite estas grandes oportunidades. Deus abençoe. Uma imagem nos lembra o sagrado. Nos ajuda a recordar de Deus. Existem imagens que praticamente falam, expressam, com seus detalhes, algo especial. Assim, são as imagens do artesanato Costa. E neste tempo forte da quaresma de São Miguel e próximo ao mês dos arcanjos, você pode ter na sua casa, paróquia ou grupo de oração, imagens que te ajudem neste tempo de graça. Acesse o site ou Instagram e receba na sua casa imagens que te ajudarão a viver mais perto de Deus. Artesanato Costa. Uma ponte entre o humano e o sagrado. E aí